Eu tenho que cumprir alguns ritos, fazer algumas leituras aqui, condizentes com o nosso regimento interno, tá bem? As farei, na sequência nós vamos compor a mesa de convidados. A dinâmica aqui é que os convidados, eles façam as primeiras considerações. Na sequência, nós vamos abrir para as pessoas que vieram, que são muito importantes, talvez as mais importantes de uma audiência, para que vocês também se manifestem e nós possamos, então, tirar os encaminhamentos necessários, tá bem? Então, vamos lá. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a proposta de municipalização da escola estadual Padre Vidigal, localizada no município de Nova Era, e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós convidaremos para compor a nossa mesa da audiência pública à professora, representando os trabalhadores e trabalhadoras em educação, coordenadora-geral de Sindiúti, Denise de Paula Romano. Nós vamos chamar também Alisson Rodrigo Ferreira, professor, que está aqui representando o colegiado escolar. Judite Anunciata, integrante da Comissão de Pais e Amigos da Escola Estadual Padre Vidigal. Matheus Martins Leão, representante da Comissão de Moradores em defesa da Escola Estadual Padre Vidigal. Sebastião Venceslau Siqueira, vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Era. A vereadora Júlia Machado Horta, da Câmara Municipal de Nova Era. Queremos também chamar a superintendente regional de ensino de Nova Era, Jânua Coelho Gervásio Galvão, que aqui estará representando a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Nós convidamos a secretária municipal de Educação, que nos mandou uma correspondência. Eu farei a leitura. Farei a leitura. Em resposta ao ofício 2628, de 2019, comunicamos que não há prerrogativa de municipalização total da Escola Estadual Padre Vidigal, em hipótese alguma. O município apenas se propõe a cumprir o seu dever constitucional, que é reintegrar a sua rede de ensino, aproximadamente 148 alunos do Ensino Fundamental I, que estudam na referida escola, conforme carta de intenção em anexo, enviada à Secretaria Estadual de Educação, datada de maio de 2019. A decisão final sobre a reintegração desses alunos à rede municipal é de responsabilidade do Estado, considerando que o município já se manifestou a favor. Na verdade, o que nós gostaríamos mesmo era da presença da secretária municipal de Educação ou uma representação da secretaria, porque a audiência pública se presta exatamente a ser um espaço de escuta, de debate e de encaminhamentos. E ela recebeu um convite do Poder Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu imaginava, inclusive, que teria aqui algum tipo de justificativa da sua ausência, porque é um convite para que ela estivesse debatendo aqui. Então, os encaminhamentos feitos serão feitos, independente da posição da secretaria, que fez a opção por se ausentar de participar da discussão da Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós iremos, então, agora... Ah, perfeito. Nós também convidamos a professora Ronilda Aparecida, que é diretora da Escola Estadual Padre Vidigal, que nos mandou um vídeo. Então, nós iniciaremos os trabalhos assistindo o vídeo enviado pela professora e diretora da escola. Eu sou Ronilda, diretora da Escola Padre Vidigal. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas por não estar junto a vocês hoje. Mas é que eu recebi uma demanda de serviço inadiável da subretendência para ser executada hoje na escola. Eu queria dizer também e afirmar que ninguém aqui está se opondo às políticas públicas do governador. O que a gente quer é continuar do jeito que a gente está, trabalhando em prol da educação, da qualidade da educação, que, afinal de contas, é uma das plataformas de governo da atual administração. A gente pede, é um novo olhar sobre a situação. A Padre Vidigal é uma escola que está atendendo a comunidade. E olha onde isso está nos levando. Nós saímos daqui da discussão na cidade e nós saímos para essa casa, na febréia, o Legislativo de Minas Gerais. Então, isso demonstra o quanto que a Escola Padre Vidigal é importante para essa nossa sociedade. Então, é isso que a gente pede. É continuar trabalhando. É poder continuar trabalhando de jeito que a gente está hoje em dia. Obrigada. Somos todos Padre Vidigal. Tem um segundo vídeo, que também já é um panorama da situação que a diretora vai nos apresentar. Nós já vamos assisti-lo e vamos dar sequência aos nossos debates aqui. Eu sou Ronilta, diretora da Escola Padre Vidigal e acabei de ler o comunicado da Prefeitura em que confirma a especulação que já estava na cidade a respeito dessa proposta de municipalizar o primeiro ao quinto da Padre Vidigal. Embora a nota diga que não vai municipalizar a escola nenhuma, absorver alunos da escola é que vale sim a municipalizar o primeiro ao quinto. E ao contrário do que a nota diz também, em João Molevade, há várias escolas ainda do primeiro ao quinto. Inclusive, sem anos finais. Apenas com os anos iniciais. Então, não é totalmente verdade aquilo que está na nota. A gente está muito triste porque a estrutura que a gente tem para trabalhar, a gente não vai ter mais. nem os alunos que querendo ou sem querer vão ser obrigados a se transferir para a rede municipal, para a escola da rede municipal. Metade dos servidores que temos vão perder seus postos de serviço, de trabalho. então eu fico me perguntando por que a escola ela está atendendo bem a comunidade. A gente tem bons resultados nas avaliações externas, a comunidade a reconhece como uma escola organizada, disciplinada, em que os servidores levam muito a sério o trabalho, o nosso ofício, que é ensinar, que é orientar as crianças e jovens na aquisição do seu conhecimento. Eu gostaria que os pais de alunos da Pátria de Gal se manifestassem, colocassem o porquê eles matricularam seus filhos aqui. Eu acredito que eles estão satisfeitos com a escola. E não sei se essa mudança será benéfica nem aos alunos, nem aos servidores, nem à própria escola. Né? E quem sabe até para o município. Obrigada. Nós vamos agradecer aos dois vídeos da diretora da escola e eu quero prestar um esclarecimento de modo que eu não precise prestar esse esclarecimento de novo na Comissão de Educação. Poder Executivo é um, Poder Legislativo é outro. Tarefa do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Para isso, nós temos autonomia. Ninguém, nenhuma secretária pode, ou secretária ou superintendência, pode dar atribuições a qualquer servidor que, convidado a esta casa, não virá porque foi atribuído a ele tarefa na escola ou em qualquer órgão. Então, é muito grave quando, de acordo com o que nós ouvimos, diretora não pôde estar aqui porque foi atribuída a ela tarefas hoje na escola. Ah, mas a escola tem que funcionar, a diretora tem que estar. Eu me pergunto se quando a Júlia Santana vem aqui na Comissão de Educação se a secretaria para de funcionar. Eu imagino que não. Quando a secretária vem, há uma atividade aqui na Assembleia Legislativa, eu imagino que toda a estrutura da secretaria funcione. Então, ninguém tem o poder de proibir servidor público quando convidado a esta casa comparecer, porque a proibição ou qualquer coisa semelhante significa a interferência no trabalho de fiscalização da Assembleia Legislativa. É grave se nós identificarmos que algum servidor público deixou de comparecer a esta comissão por interferência de outros órgãos relacionados à Secretaria de Educação ou não, porque isso quer dizer, gente, que está tendo uma interferência na fiscalização que a Assembleia Legislativa tem o dever constitucional de fazê-lo. Então, a gente vai continuar chamando diretoras de escola, professoras, superintendentes, uma não substitui a outra. A superintendência tem um papel que pode ser de representação da secretária de Estado. A diretora tem outro papel, a professora tem outro papel, o sindicato tem outro papel, o colegiado tem outro papel, a comissão de paz tem outro papel. e nós queríamos todos juntos para conversar sobre a situação da escola. Então, eu, como presidenta da comissão de educação, vou deixar esse alerta público para que nunca mais aconteça de a gente convidar um servidor estadual a estar aqui e a ele ser designado tarefa no mesmo dia para que ele não compareça. Porque essa audiência não foi convocada de uma hora para a outra. Se a minha memória não me falha, ela foi convocada com uma antecedência razoável para que as pessoas se organizassem e pudessem estar aqui. E nós vamos discutir todos os problemas da educação, porque esta é a tarefa da comissão de educação da Assembleia Legislativa. Às vezes, as pessoas não estão acostumadas que a gente discuta os problemas reais, a vida concreta das pessoas. Acostumem. Nós vamos discutir a vida da professora, vamos discutir a vida do aluno, vamos discutir a situação da escola e vamos dar voz para a comunidade escolar. Essa é a nossa tarefa aqui nesse processo de discussão. Então, eu quero já, de antemão, porque a gente tem muitas audiências já aprovadas sobre municipalização de outros lugares que estão acontecendo. E, se nós começarmos a ter essa prática de ter tarefas sendo dadas às pessoas para que elas deixem de comparecer, vai cada vez mais configurar a interferência do Executivo nas atribuições do Poder Legislativo. E não pode, não. cada um tem o seu papel para que as coisas deem certo. Quando um atua no lugar do outro, as coisas não estão corretamente colocadas. Eu quero, antes de a gente iniciar as falas das pessoas convidadas, fazer o registro da Cida, que é coordenadora da subsede de João Molevade, a quem a escola está vinculada e que aqui também está representando os trabalhadores em educação, subsede, que é ligada ao nosso SINJUT. Eu estou vendo aqui também representação da Direção Estadual do SINJUT de Ponte Nova, acompanhando as discussões. Estou vendo de Ipatinga, acompanhando as discussões, que, inclusive, na próxima semana, nós faremos o debate sobre discussão de municipalização em Coronel Fabriciano, em audiência pública, que também será realizada aqui pela Comissão de Educação. Estou vendo Viçosa, não é Ponte Nova, não, era Viçosa. Eu falei Ponte Nova erradamente. Está aqui também, então, falei certíssimo, falei certíssimo. Tem gente acompanhando aqui a discussão. Bem, eu fui autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública e eu apresentei tão logo, eu fui procurada por alguns professores preocupados com a situação e já com uma mobilização da comunidade escolar. A escola é um lugar que requer planejamento, que requer escuta, que requer construção com a comunidade escolar. nós vivemos, na década de 90, um processo muito agressivo de municipalizações, que elas podem acontecer de toda a escola, que foi o que nós vivemos mais na década de 90. Vocês vão se lembrar da época do Azeredo, e nós, do governador, Eduardo Azeredo, mas nós também passamos a viver permanentemente, com maior ou menor intensidade, as municipalizações de matrícula. Os pais, às vezes, não sabem, mas a escola não tem autonomia em relação às suas matrículas. E, às vezes, as escolas passam por longo período sem ter o direito de receber matrícula de determinado nível de ensino, fazendo com que aquela demanda que existe na comunidade não está dentro da escola, e fica uma falsa ideia de que aquela demanda, porventura, não estaria existindo na escola. Então, esse processo sobre municipalização nos chamou a atenção desde o final do semestre passado, quando começaram a aparecer na Comissão de Educação demandas e questionamentos e medos em relação a isso. Porque a educação tem um processo que é um pouco estranho, que as pessoas conversam em cima e depois que a gente fica sabendo. Não sei se foi o caso que nós vamos conversar aqui hoje, mas eu me deparo, às vezes, com isso. Conversa tudo lá, aí depois a gente fica sabendo. E, quando a gente fica sabendo, já está decidido, inclusive. Mas a educação não pode ser esse processo. Primeiro porque, se você tem colegiado escolar, você tem por uma prerrogativa constitucional de democratização da gestão, que está lá na Constituição. Por isso, a gente tem colegiado escolar. se você tem um colegiado escolar, você tem a participação de pais, pais, mães, tias da família, você tem a participação de alunos, você tem também a presença dos profissionais da educação, junto com a gestão da escola, para pensar as questões que são deliberativas da escola. Então, se você tem mecanismos de gestão democrática, não se explica a decisão ser feita em outro lugar e depois a gente fica sabendo. E, muitas vezes, a gente fica sabendo, já vi isso, muitas vezes acontece, é do final do ano, é do Natal para o Réveillon. Você sai do Natal em uma escola, você volta em outra. A gente já enfrentou muitas situações assim. Então, por isso que a gente está se antecipando, para tentar entender por que esse movimento, que aqui, de fato, a correspondência da Secretária Municipal de Educação confirma que a manifestação de intenção em relação à municipalização de matrículas começa com a municipalização de matrículas, então, já está aqui colocada a intenção. Então, antes que aconteça, e me parece, os nossos convidados vão ter a oportunidade de me corrigir se eu estiver errada, me parece que a comunidade escolar não teve um processo de escuta, de discussão, prévio. Então, nós estamos promovendo esse processo aqui. Nós teremos, em outubro, atividades da Secretária de Estado conosco, aqui na Comissão de Educação, e, evidentemente, que nós daremos sequência às discussões que vocês trouxerem aqui nessa audiência, junto à Secretaria de Estado da Educação, de acordo com os posicionamentos da comunidade escolar que foram trazidos aqui a essa audiência pública. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que essa audiência é um processo que iniciou quando a comissão foi procurada por alguns profissionais da educação, dois, três professores, nós fomos acompanhando, agora estamos nessa audiência com a escuta de quase todos envolvidos no processo, que a gestão da escola não está conosco, mas trouxe o seu posicionamento, e nós vamos, após a escuta dos convidados, a escuta da comunidade presente, dar os encaminhamentos enquanto comissão de educação. Então, por isso que é um processo, a gente não vai encerrar a discussão aqui ao final dos nossos trabalhos, mas daremos sequência de acordo com a vontade da comunidade escolar que está aqui como forte representação, porque tem o colegiado, tem a comissão de pais, tem a comissão de moradores, todos em defesa da escola estadual Padre Vidigal. Me preocupa também esse processo que tem sido feito de intenção do município e aí a decisão do Estado, como é que o Estado está lidando com isso? Inclusive, se a representação da Secretaria de Educação, que a nossa superintendência, Jânua, puder nos dizer, porque me parece que tem sido um processo de mão única. Qual é o planejamento? O Estado vai repassar essas matrículas? Qual é a contrapartida do Estado no município? Vai dobrar o número de matrículas do ensino profissionalizante? Vai aumentar a oferta de ensino médio na região? Vai aumentar a educação integral na região, no município, no caso, ou na região, ali no bairro, na região? Qual é a lógica, ao abrir a possibilidade, conforme o documento da Secretaria Municipal, da Secretaria se manifestar querendo as matrículas que são hoje da rede estadual? Qual é o plano? Qual é o planejamento de atendimento da educação da comunidade em que a escola está inserida? Se o município está absorvendo, querendo matrículas do Estado, é porque a educação infantil está 100% atendida? Todas as crianças têm unidade de educação infantil para estudar? Está resolvido para o município querer pegar aquilo que já está sendo atendido pelo sistema estadual? Eu imagino que sim, porque, para eu querer mais matrículas, é porque eu já resolvi tudo da minha responsabilidade. Então, eu imagino que lá na comunidade onde está a escola estadual Padre Vidigal, todas as crianças de zero a cinco anos estão atendidas. Não deve ser um problema nem de creche e nem de unidade de educação infantil no bairro. Para a secretaria querer mais, querer pegar aquilo que já está sendo atendido em detrimento de cuidar das crianças que estão fora do sistema de educação. Eu faço essa ponderação, que a secretária não vai poder me responder porque ela não está aqui. Mas nós podemos aprovar requerimento solicitando explicações à Secretaria Municipal de Educação. Vocês percebam, eu só estou querendo dizer com isso, que tem que ter um planejamento. Para que eu quero pegar aquilo que já está sendo atendido, sendo que eu não cuidei de uma tarefa que legalmente então é minha também, que é a educação infantil? Eu imagino que a carreira dos professores do município também está uma beleza. Imagino que todo mundo recebe o piso salarial profissional nacional inicial de R$ 2.557. Está tudo resolvido para que eu chame para mim responsabilidades além daquelas que eu já tenho. Então, a audiência pública é para isso, para a gente ter a condição de fazer o bom debate. Então, eu agradeço muito que, numa sexta-feira à tarde, esse auditório está cheio das pessoas que são as mais importantes para a Assembleia Legislativa. Vocês, pais, mães, alunos, profissionais, comunidade, que pegaram estrada, pegaram estrada e vieram aqui para estar conosco nessa discussão. Então, vamos ouvir os nossos convidados e as nossas convidadas. Nós queremos começar exatamente, então, ouvindo o Alisson, Rodrigo Alisson, que está aqui como representante do colegiado escolar. Seja bem-vindo e com você a palavra. Boa tarde. Eu só queria começar com o poema de Carlos Drummond de Andrade. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. E é isso que acontece no nosso país. Nós estamos num país onde a educação pública não é valorizada pelos políticos e, quando aparecem políticos que têm a capacidade de brigar por essa política, ele é excluído daquele grupo. A situação da nossa escola é uma situação diferente. Todos os dados que... Todos os números... Eu sou professor de matemática e entendo um pouquinho de número. Todos os números que nós temos da nossa escola são superiores aos números da rede estadual e da rede municipal. A nota de matemática do ProAlpha é mais de 100 pontos superior à nota da rede municipal. Então, quando a gente trata de educação, onde está sendo tratada a qualidade da educação? A nossa escola é uma escola que tem uma sequência do primeiro ao nono ano e, quando eu recebo lá no sexto ano, eu consigo ver a diferença bem clara dos alunos que vêm de uma rede e que seguem na nossa escola. não é discutido com os pais, porque, na lei orgânica, fala uma gestão democrática do ensino público, garantindo a participação de representantes da comunidade. Que hora que a prefeitura chamou para termos essa conversa, esse diálogo? Que hora que a prefeitura chamou para participar? Eu me pergunto se é simples. Vamos tirar isso daqui e colocar lá? e onde que está sendo levado em consideração as notas dos alunos? No Brasil, no ObMep, na nossa escola, temos dois alunos medalha de bronze. Nós temos muitos municípios que não tem um aluno. Na nossa escola, tem dois. Dois no oitavo ano e um no nono ano que saiu. Então, a nossa escola tem três medalhas. Tem cidades no Brasil que não conseguem isso. Que hora que nós estamos sendo valorizados? Que hora que a sequência do trabalho do professor do primeiro ao quinto ano está sendo valorizado nessa municipalização que já vem lá de 90? Então, temos textos de estudiosos sobre o assunto que fala da política por trás disso, que fala que até prefeitização da rede municipal, o porquê, quais são os motivos, as estruturas, a nossa escola, ela já está adaptada, os alunos vão ter que ir para uma rede que não está adaptada, os nossos alunos terão diversas dificuldades mudando de escola. E os pais? Os pais não foram perguntados, os pais não foram questionados, é justo fazer essa mudança sem conversar com a população? Nova Iria é uma cidade pequena, mas nós estamos mostrando a nossa cara, a nossa indignação, precisamos de mais espaços de diálogo, as folhas com os números estão aqui, todos os números, a nossa nota é maior do que a nota da prefeitura, todos os números, português, matemática, escrita, e chegar a 100 pontos, eu conheço os professores da rede municipal, são excelentes profissionais, mas nós sabemos também que os municípios têm uma educação diferente, troca prefeito, muda tudo, depois volta outro prefeito, volta tudo de novo, no Estado já segue mais uma sequência, embora ainda não é a sequência ideal de ser seguida, porque também muda o governo, aparecem outras mentes lá, até de outros Estados que vêm resolver o problema de Minas, sendo que no Estado dele a coisa é muito mais complicada, então nós vivemos numa sociedade onde a educação tem que ser valorizada, para nós conseguirmos colocar políticos honestos, políticos que lutam pela população, tem que acontecer isso aqui, tem que ter aluno do sexto, do sétimo, tem que ser pai que ensina o filho, tem que ser pai que conversa sobre política, então nós precisamos de lutar, e a nossa escola está aí para mostrar a cara, e nós vamos lutar até o último dia, contamos com o apoio da superintendência, contamos que a superintendência veja as nossas notas, que nos procurem na escola, que vejam o que nós fazemos, porque é importante, sim, mostrar o que nós fazemos para pedir que nós possamos continuar com esses alunos. Então, tem muita coisa no estatuto também, nós somos uma escola da cidade, a única escola que atende aluno especial, e onde que esses alunos vão parar depois? A única escola, tem aluno da rede municipal que está lá e da nossa escola também, e para esses alunos, vão para onde depois se não tiver servidor? Porque o servidor é do Estado, o que vai fazer? Vai colocar numa... Tem uma escola lá que está até fechada para obra, os alunos estão estudando até no orfanato lá agora, e já tem muitas queixas sobre o orfanato também, de alunos ficando até doentes. E o que Beatriz falou também, é importante, o ensino fundamental é obrigatório, mas tem a sequência, a creche está sendo atendida, 100% vão passar para outra educação para depois chegar no ensino fundamental. Por que está pulando essas etapas? No estatuto fala lá, ensino de oito horas, no estatuto municipal fala isso, ensino de oito horas. Na nossa cidade não tem, não tem nenhuma escola integrada ou integral. Então, o que eu queria mostrar são os números, mostrar que a nossa escola está aí para lutar pelo direito de dar aos nossos alunos oportunidade de uma educação de qualidade. Ainda não é a educação que nós queremos, que nós podemos, mas é a melhor que nós podemos entregar hoje. Então, estamos aqui, viemos nessa estrada perigosa para lutar pelo direito do aluno estar na nossa escola. Então, pedimos que a Beatriz continue do nosso lado, que o Sindhute continue do nosso lado, que a superintendência sente lá com a gente, converse, porque é triste você chegar para trabalhar e falar assim, não, seus alunos são seus, mas não, agora é de outro. Mas explicar, justificar, quem sabe nós estamos errados no nosso pensamento e, com diálogo, com números, a gente pode mudar isso aí. Obrigado. Obrigada, Alisson. Convido a Judite, anunciata, integrante da Comissão de Pais e Amigos da Escola Estadual Padre Vigigal, para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos da Assembleia. Eu gostaria profundamente de agradecer a Beatriz. Posso chamar de Beatriz? Então, eu gostaria de... Desculpa a voz, é porque nós saímos bem cedo de Nova Era e eu vim falando muito. Enfim, eu gostaria de te agradecer por esse momento, por esse momento de fala. E eu gostaria de falar com a Jânua, muito prazer, Jânua, é lamentável eu ter saído de Nova Era e te conhecer aqui. Por quê? Não é lamentável, porque você foi convidada para participar da Assembleia que nós tivemos, da reunião pública que nós tivemos lá na Câmara Municipal, e, infelizmente, você não pôde comparecer, não pôde mandar ninguém para nos ouvir. Em momento nenhum nós fomos atendidos, não por falta de procurar, de procura. Nós mandamos um ofício, que até hoje não teve resposta. Inclusive, eu voltei lá, porque o tempo foi passando, foi passando, e na cidade corre... Cidade pequena corre boato, na cidadezinha corre aquele boato assim. O que é isso, gente? Vocês estão lutando por uma coisa que não existe. isso não vai acontecer. E eu sempre falo o seguinte, a água está na cintura. Na hora que a água chegar no pescoço, ninguém corre para a montanha, não. Já era. Aí, o que nós fizemos? Nós protocolamos um documento do Ministério Público, no dia 8 de julho, vou passar para a comissão, e, nesse mesmo dia, não foi 8 de julho, foi em agosto. 8 de julho foi... Desculpa eu fazer essa confusão, porque eu não anotei. 8 de julho foi a primeira reunião, a primeira assembleia na escola, 9 de julho foi na Câmara Municipal, e, agosto, para comprovar que eu não estou inventando, porque tem essas coisas, as pessoas acham que a gente inventa, acorda e viajou na maionese. Enfim, nós estamos no Ministério Público, protocolamos esse documento, e, nesse mesmo dia, dá aquele sininho, falamos assim, eu e a representante do colegiado, vamos lá na superintendência de ensino, porque nós mandamos o ofício e até hoje não teve resposta. Mesmo pedindo resposta, mesmo que falasse conosco assim, eu não tenho o que responder, mas que nos respondesse, porque nós estávamos falando sozinhos. Aí nós chegamos lá, foi no dia da posse da senhora superintendente. Quem nos atendeu foi Jaqueline Magalhães Perdigão. Ela nos disse o seguinte, olha, nós estamos num ano atípico, eu não tenho nada para falar para vocês. Eu agradeci, que bom que você não tem nada para nos falar, mas que bom que você nos atendeu, porque ninguém até hoje nos atendeu. Então, eu não tenho nada para falar, eu acho que vocês estão fazendo alarme demais, isso não vai existir. Aí eu perguntei para ela assim, mas tem um ofício da prefeitura, porque a secretária municipal de educação disse que mandou para cá esse ofício. Aí ela disse, eu não sei, possivelmente, esse ofício tenha ido para a secretaria estadual de educação. Aí eu perguntei para ela assim, todo mundo fala disso, não disse, não disse, não disse, para quem que eu pergunto? Pergunto para a diretora da escola. Aí eu falei, bom, eu poderia perguntar para a diretora da escola, se a diretora da escola, nesse momento, não fosse uma das mais prejudicadas, porque a diretora, apesar da diretora não se manifestar em público, ela realmente abraça a causa. Não a causa política partidária, mas a causa da escola. Tanto que, duas semanas atrás, eu tive um trabalho meio de psicólogo com ela, eu falei, Ronilda, por favor, não peça exoneração do cargo. Você tem todo o direito de estar onde você está, você tem todo o direito de lutar pela sua escola. Ela me disse o seguinte, Judite, você não imagina a pressão que eu recebo, não estou citando o nome de ninguém. Então, a Jaqueline virou para mim, depois de tudo que ela disse, que ela não poderia falar nada comigo, ela veio com uma surpresa maravilhosa. Ela não sabe o que está acontecendo, mas falou claramente comigo, esqueça matrícula para o primeiro ano, o ano que vem. Então, eu gostaria de um esclarecimento. A Jaqueline falou em nome de quem? Do Estado? Da superintendente que estava tomando posse? Porque a superintendente nesse dia estava tomando posse. Caso acontecesse um acidente, que eu não desejo isso para ninguém, ela não teria nem tomado posse. Ela estava falando em nome de quem? Então, assim, a nossa materialidade do discurso é para entender exatamente o que está acontecendo. Porque a prefeitura disse que os alunos foram oferecidos. Eu volto a falar aquilo que eu falei lá na Câmara Municipal. nós não estamos tratando de matrícula. Nós estamos tratando de seres humanos. Essas pessoas, cuja uma vereadora disse, tanto faz ser 94, 98, não tanto faz, não, porque são nossos filhos. Todo mundo, é uma cidade de 17 mil habitantes, 17, 18, aquela variação. Para você ter uma ideia do grau da responsabilidade da comunidade com essa escola, nós temos hoje, que eu vou encaminhar para você, uma assinatura de 1.645 pessoas. Essa assinatura é da zona urbana. Essa assinatura, nós tomamos o cuidado de pegar principalmente de eleitor. Por quê? Quem é que muda a realidade de uma cidade? Os eleitores, não é verdade? Não é os eleitores? Quem é que muda, quem deveria participar desse processo democrático? Nós, os pais. Em momento algum, ninguém foi consultado. Houve uma, houve o outro, o Bafafá, que a prefeitura tinha passado, começou aquela boca a boca, acho que é para fazer pressão mesmo. Alguns pais ligaram para a prefeitura, a prefeitura disse para esses pais, isso não existe. Depois de falar, isso não existe, uma semana depois, ela jogou ofício, na rede social, que já sumiu, a menos que coloque hoje novamente no perfil social. Não, é, mas ele não fica mais na rede social, porque é muito interessante você, porque assim, na cidade interior, eu coloquei, eu não coloquei, eu sei, eu não sei, a secretária municipal de educação nos acusou de estar jogando sujo, jogar sujo, como assim? Lutar pelos direitos dos nossos filhos? Eu acho lamentável, eu acho lamentável a Jaqueline falar dessa forma, a Jaqueline falou muito mal da escola, ela como servidora, ela não pode fazer isso, porque se ela é servidora do Estado, ela está falando mal do Estado? Ela falou, sabe o quê? Que a biblioteca é muito ruim, eu falei, Jaqueline, talvez você não vá na escola, porque a biblioteca é muito boa, sim, temos a sala de recurso, o que é a sala de recurso? A sala de recurso é que atende as crianças com necessidade especial, eu falei, Jaqueline, como vocês vão fazer isso? Como vocês vão absorver essas crianças, se o município não pode absorver a sala de recurso? Sabe a pérola que ela me soltou? Aquela sala de recurso não é tão boa assim, já devia ter fechado. Eu fiquei, eu saí de lá assim, eu não vou falar que eu saí constrangida, porque eu não esperava outra coisa, porque já que nós não somos atendidos, eu não esperava outra coisa. Aí, eu pensei assim, mas como assim? Eu sou meio assim de bater de frente, no momento eu quis perguntar para ela, você é servidora pública, estadual, há quanto tempo? Só agora você percebeu que a sala de recurso é ruim e que a diretora escolhe a dedo os alunos que estudam na escola. Mas e a questão do zoneamento? Não tem o zoneamento? Mas que poder é esse que a diretora tem? A diretora é tão poderosa, mas tão poderosa, que a superintendência não pode me responder, mas a diretora responde. Quer dizer, eu, sinceramente, eu penso assim, cadê o respeito? Cadê o respeito com o ser humano? Cadê o respeito com os alunos? Cadê o respeito, sobretudo, com os pais de criança com necessidade especial? Porque a maioria das crianças e adolescentes que estão na sala de recurso não é da escola Padre Vidigal? Vamos ver se vocês adivinham de onde que é. Rede pública, municipal ou estadual? Municipal, mas o município está tão bom. O que eles estão fazendo lá? E a sala de recurso, pelo que nos consta, ela tem que funcionar em uma escola estadual. Aí tem aquele papo assim, ah, mas a escola não vai ser fechada, igual o ofício aí. Nós não queremos municipalizar a escola toda. Claro que não. Claro que não quer. Tem a LDB, em Cidade de Interior, volto novamente a falar, as pessoas gostam muito de falar em lei. A lei é a lei, a lei não obriga. A LDB não obriga. Aí, a Jaqueline também me falou, a Jaqueline me ajudou, porque, como eu nunca li a Constituição Federal, ela me ajudou e falou assim, está na Constituição Federal. Eu falei, opa, aí não, não é? A Constituição Federal diz o seguinte, descentralização da segurança, saúde e educação. Mas é um processo democrático. Quem, tem pai aí, quem foi ouvido? Vocês, funcionários, quais de vocês foram ouvidos? Ninguém. Eu perguntei, eu pergunto o tempo todo, qual estudo técnico foi feito para absorver as crianças? Absorver também é uma coisa lamentável, porque a gente absorve aquilo que se está extrapolando e nessa escola não tem ninguém a mais. Não tem essa história que a sala está lotada, não tem essa história. Isso aí, eu não sei, sinceramente, eu não sei se é por desrespeito com a nossa causa que fala dessa forma, tanto que eu gostaria muito de ter sido ouvida lá em Nova Era. Eu não sei nem por que nós chegamos até aqui, porque o nosso embate, o nosso, nós estamos aqui por contraditório mesmo, eu quero ouvir o que a superintendência pensa. Eu gostaria muito que a Ronilda estivesse aqui para a Ronilda colocar o ponto de vista dela como diretora, porque eu não posso falar por ela, porque eu não vivo a realidade dela. Ela é ela. Eu não posso falar da superintendente, eu não vivo a realidade da superintendente. A secretária estadual da educação também, eu não posso falar do Estado, eu não vivo Estado, mas como mãe, eu posso falar sim. Eu sou mãe de um aluno de 10 anos, uma funcionária da superintendência virou para mim e falou assim, você está preocupada com o quê? O ano que vem, ele está no quinto ano, depois ele está no sexto ano e não está nem aí. Eu falei com ela, deixa eu te falar uma coisa, eu vivo de luta e eu alimento minha coragem todos os dias, todos os dias. E eu estou aqui, sobretudo, em nome das mães que não têm coragem de vir aqui e falar, porque a pressão é muito grande. Algumas mães são funcionárias públicas municipais, a pressão é enorme sobre essas mães. Tem esses meninos da sala de recurso, a maioria deles, a sala de recurso, a maioria dessas crianças que são 13 atendidos, a maioria usa a sala de recurso no período da tarde. Olha que coincidência, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano funciona à tarde. se não tem mais turma do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano à tarde, não tem aluno, não tem funcionário, não tem professor. Quem vai trabalhar na sala de recurso? Não sei, não vai fechar, a sala vai ficar aberta. Vocês estão falando demais, essas coisas não funcionam assim. Não é bem assim, vocês estão fazendo drama. Existem essas coisas. Aí tem outra questão muitíssimo importante, que é a questão da acessibilidade. recentemente, o TRE, junto com as guerreiras em ação, fez um estudo técnico na cidade de Nova Era para fazer um levantamento sobre acessibilidade nas zonas eleitorais. E a maioria das zonas eleitorais são escola, só uma que não é. Tem uma escola particular, o Correio, que não é instituição de ensino, e as outras todas são escolas. A nossa, Padre Vidigal, que é estadual, e as outras municipais. Aí, eu queria pedir licença para dar uma lida. Escola estadual Padre Vidigal. Entrada do imóvel, ok. Acessibilidade no percurso da entrada do imóvel e as salas, ok com ressalva. Eu vou passar depois também para vocês esse documento. Quando diz ok com ressalva, significa que não é difícil nem caro para poder se adequar. Condição de acessibilidade das salas, entrada e o interior. Padre Vidigal, ok. adaptação para deficiente, ok. Bebedouros adaptados para deficientes, ok. Condição de acessibilidade no entorno do imóvel, não ideal. Disponibilidade de vagas para deficientes, sim com ressalva. É bastante interessante notar o seguinte, que condição de acessibilidade no entorno do imóvel não depende da escola, depende de quem? Do município. É uma coisa assim bastante interessante. Aqui tem as escolas para onde possivelmente nossos alunos vão e as escolas também não têm acessibilidade. Então, é o seguinte, nós sabemos das políticas públicas, nós sabemos da dificuldade financeira, financeira do Estado, sabemos que por algum momento da história as escolas serão municipalizadas. Lá tem um nome horroroso que é como o mesmo nome, Matheus, municipalizada, absorvida. Eu já comecei até falando esse nome está errado, isso não faz sentido. Nós não estamos aqui batendo em qualidade, nós estamos pensando sobretudo o seguinte, querem absorver nossos alunos? Vocês realmente querem absorver nossos alunos? O Estado realmente, em algum momento, em algum ponto de inflexão, o Estado já não se interessa mais para a nossa escola, porque não se interessa. Os representantes do Estado na nossa cidade falam muito mal da nossa escola, muito mal. Então, vocês não se interessam por nós. Tudo bem, apesar de nós ainda nos interessarmos por vocês, porque vocês são nossos representantes, e nós queremos ouvir, e queremos falar, e queremos ser ouvidos. Então, o que acontece? Nós propomos uma negociação. Peguem as nossas turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, quando vocês puderem oferecer ao mesmo serviço que nossa escola oferece. Então, assim, eu quero deixar bem claro que a nossa bandeira de inclusão não tem problema nenhum se for para o município. Tudo bem, o município vai receber nossos alunos, sim, mas como que o município vai receber uns alunos se não tem nem bebedouro adequado? Como que vai ser? Tem uma escola, inclusive, outra pergunta que eu gostaria de fazer, que tem uma escola lá em Nova Era que está em processo de reforma. Esse projeto de reforma está adequado à lei do deficiente físico de 2015? porque é um prédio público e, se está tendo alguma modificação, já deve estar sendo adequado. Nós acreditamos, nós queremos acreditar que isso esteja acontecendo. Então, assim, essas questões poderiam ter sido resolvidas lá no âmbito do municipal. Não precisava ter chegado a esse ponto que chegou. Eu lamento profundamente que a secretária estadual da educação não está presente. Eu lamento mesmo e eu vou falar assim, eu quero acreditar que ela não demore para nos atender o tempo que a superintendente demorou para nos atender. Porque nós estamos esperando desde julho outra resposta. Por que os nossos ofícios não serão respondidos em novembro? Quem colocou essa data base? Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada, Judite. Nós, aqui na Comissão de Educação, temos aprovado uma visita técnica à secretária exatamente para debatermos essa situação das municipalizações. Eu também não entendi o novembro. Eu tenho uma opinião sobre o porquê em novembro. Nós vamos aguardar todos os debates e, ao final, nós vamos tratar de encaminhamentos bem pertinentes aqui à Comissão de Educação. Mas, de antemão, eu quero te dizer que nós, na Comissão de Educação, temos trabalhado exatamente no fortalecimento do serviço público, dos seus servidores, das suas servidoras, e na valorização. Não é possível ninguém achar que tem o direito de depreciar um espaço público da importância que é uma escola. Então, nós temos buscado também fazer agendas positivas aqui na Comissão. Recentemente, o Alisson estava falando de medalhas, não é, Alisson? Recentemente, nós já homenageamos duas escolas que receberam medalhas na Olimpíada Matemática Sem Fronteiras, etapa brasileira e etapa mundial. Uma escola em Minas Novas, no Vale de Iquitinhonha, e uma escola aqui de Belo Horizonte, Dom Cabral, que, lamentavelmente, não recebeu nenhuma ajuda do Estado para que os meninos representassem o Brasil em um evento mundial de matemática. Acho que é uma coisa que nos orgulha. Nós temos alunos de tanta excelência, não é isso? Então, são tão bons que foram os melhores do Brasil e, por serem os melhores do Brasil, foram para uma Olimpíada Mundial, na Tailândia e outra em Taiwan. E voltaram de lá com medalhas. Eles não só participaram, mas lá também eles tiveram um dos melhores resultados do mundo. Eu imagino que isso nos orgulha e que, portanto, nós queremos esse fortalecimento. Mas, aqui na comissão, nós temos feito esse trabalho também de fortalecimento e de valorização das nossas escolas, dos nossos profissionais, dos nossos alunos, porque o que tem de melhor tem que estar na escola pública, porque a escola pública é um instrumento a serviço da população. A escola privada, não. É cliente, assim como o plano de saúde. você paga, você usa, é um cliente, é uma mercadoria que você compra. A escola pública, não, é um direito. E, como tal, nós precisamos cuidar sempre dele. É um prazer conhecê-la e estarmos aqui fazendo esse debate. Nós vamos ouvir agora o Matheus Martins, que é representante da Comissão de Moradores em Defesa da Escola Estadual Padre Vidigal. Percebam, a escola tem tanto pertencimento com a escola, e eu vou ser porta-voz disso à secretária de Estado da Educação, a escola tem tanto, ela tem, a comunidade tem tanto pertencimento à escola que, para debater a escola, além da Câmara Municipal, que é um espaço institucional de representação, de representação popular, que é o povo vota em cada vereador, ele elege a sua representação. nós temos uma comissão, nós temos uma outra comissão de moradores em defesa da escola, uma comissão de pais e amigos da escola, além do colegiado escolar. Então, é uma escola muito querida, é uma escola muito querida pela comunidade para ser tão defendida nas suas condições em que se encontram de atendimento, de número de matrículas, coisa importante. Nós vamos ouvir, então, Matheus, agora. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer essa questão, Beatriz, sobre a questão da escola ser querida e da importância desse processo. A gente já abre todo o debate agradecendo tanto a presença da Júlia, do Sebastião, Sebastião, que é presidente da Câmara, mas que tem um documento junto a esses documentos entregues à BIA, assinado por oito dos novos vereadores da Casa, que defendem a nossa causa e também tivemos uma reunião pública que fiz o requerimento essa semana, posteriormente sendo entregue e também encaminharemos o áudio da nossa reunião, que teve lá um debate muito bacana sobre a situação da escola. E aí a gente sempre agradeceu, a Casa sempre teve aberto a esse processo e a gente lamenta, naquele momento a gente teve a presença da Silvana quanto secretária municipal de educação, mas hoje a gente lamenta a não presença dela e eu queria já de imediato solicitar que nos encaminhem se houve uma justificativa ou não da Silvana, porque houve um murmurinho na cidade que ela alegava que nem convidada havia sido. Fiz o comunicado aqui, nos devolveram dizendo que sim, havia sido feito o convite, mas que ela estava com esse murmurinho alegando, justificando isso, por isso a não vinda aqui. Mas a gente, de fato, não sabe a que pé que chegou isso. Matheus, me permita? Sim, é verdade. Gente, se tem um lugar organizado, é a Assembleia Legislativa. Quero dizer com isso que, para a gente realizar uma audiência, precisa, até para explicar, para não ficar esse disse-me-disse, que, às vezes, é fomentado, a gente fomenta isso para não debater conteúdo, às vezes. aqui, a dinâmica é a seguinte, um deputado ou vários apresentam um requerimento. Aqui é tudo por requerimento. Então, no caso desta audiência, eu apresentei o requerimento. Não basta eu apresentar, é preciso que seja votado e aprovado. Então, o requerimento foi votado na Comissão de Educação e aprovado. aí a gente agenda uma data que tenha espaço disponível aqui na casa e, ao agendar, você também faz a lista de convidados. Quando a lista é feita, além da... as pessoas recebem um convite que é assinado pelo primeiro secretário da Casa da Assembleia Legislativa, que é o deputado estadual Tadeu Leite, ele que faz todos os convites. Depois, eu sei que a consultoria liga para o convidado, para verificar se recebeu, para confirmar a presença. Então, tem um processo aqui muito bem organizado. Tanto é que a secretária responde citando o ofício que ela recebeu em relação a essa audiência. Então, não é possível ninguém dizer que, se foi convidado, dizer que não foi. e aí tudo é transparente. Isso é uma outra coisa bacana. Você entra lá no site da Assembleia, você vai ver a transmissão dessa audiência, tudo que a gente está falando não fica escondido para nós mesmos, está todo mundo nos acompanhando, tem quase 150 municípios que acompanham na TV Assembleia, mas também tem as redes sociais. Eu acabei de compartilhar o link, por exemplo, no meu Facebook, então, todo mundo que quiser entra lá, vai acompanhar em tempo real a nossa audiência, fica lá, tem a matéria que escuta as pessoas, a TV Assembleia já nos escutou, depois os desdobramentos, encaminhamentos, ficam todos lá e todo mundo pode acompanhar. Lá está escrito quem está convidado. Então, aqui as coisas são organizadas, porque a gente tem um corpo de funcionários, vamos dizer assim, que são os consultores e assessores de cada comissão que cuidam disso. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de uma audiência pública da Assembleia, tem toda essa dinâmica muito própria que é própria da organização do poder legislativo. Por isso que eu abri a audiência em protesto, exatamente, porque nenhum poder pode interferir no outro. O meu poder como deputada é fiscalizar o executivo. Então, quando o executivo, qualquer instância que seja, interfere, interfere para que convidados não venham, isso é grave, porque está interferindo no meu papel constitucional de fiscalização. Eu teria melhores condições se todos que eu julguei necessários estivessem na audiência. Então, ninguém pode... Ah, mas a escola tem que ficar aberta. Foi o que eu disse. Quando a secretária sai do gabinete dela, a cidade administrativa fecha. Quando o governador veio aqui ontem, aí quer dizer que o governo para, não se justifica. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é o papel de cada um. O executivo tem o seu papel que não interfere na atuação do poder legislativo, porque, se fizer isso, está indo contra a Constituição, que é a nossa prerrogativa. Você me desculpa ter me alongado, mas, às vezes, é pedagógico, é didático, para a gente não voltar e ter outro disse-me-disse, ter outra coisa. Não, é que as coisas são sérias, as coisas aqui são tratadas com seriedade. Nosso trabalho aqui é feito com muita seriedade e com muito zelo naquilo que nós estamos defendendo, porque uma casa de representação política, como é a Câmara Municipal, como é a Assembleia Legislativa, ela tem que ter seriedade no trabalho, e aqui nós temos. Então, a gente não pode dizer que convidou e não ter convidado, a gente não pode dizer que não chegou, tanto chegou que tem aqui um documento da secretária ao primeiro secretário, que é quem expede os nossos convites de audiências públicas. Então, aqui é feito com muito zelo e com muita seriedade, assim como todos os encaminhamentos que nós fizermos posteriormente. agradeço o esclarecimento. Você vai ter oportunidade? Não, tranquilo, a gente agradece que a gente traz esse questionamento e é pertinente, de fato, a resposta na hora, para que isso fique registrado, como a Beatriz colocou, que isso vai ser colocado, tanto nas redes sociais, tanto quanto também na TV Assembleia, mas isso tem que ficar registrado para que, quando chegarmos na nossa cidade, quando chegarmos em Nova Era e ouvirmos novamente de qualquer pessoa de que a Secretária Municipal de Educação não foi convidada para estar aqui presente, não é representante de Comissão de Paz, não é colegiado, não é diretora que está dizendo que foi convidada. É a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é a presidenta da audiência pública que está afirmando e confirmando que a Assembleia Legislativa é um espaço sério e, quando convida, convida, e a Secretária de Educação não pode simplesmente usar da vontade dela de querer desmentir um outro poder assim. Foi por isso que, quando chegou esse disco e me disse até mim, a primeira questão que eu fiz foi entrar em contato aqui na Assembleia para perguntar se já havia feito todos os comunicados e eles afirmaram para mim que sim. Então, sinceramente, isso, de fato, me indignou naquele momento, mas a gente traz para ficar registrado. Outro ponto que a gente traz aqui também é a questão da democracia. A lei de diretrizes básicas, tanto que nacional, qual Estado e município devem seguir, traz nela, no seu conteúdo todo, por quatro artigos a palavra democracia. Tanto no terceiro, no artigo 14, artigo 27, artigo 56. Mas, principalmente, o artigo 3º, inciso 8, que vai falar o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Gestão democrática. E aí eu queria deixar questionado e que fique como requerimento. Cadê a democracia, como a Judite questionou? Cadê a democracia que não se escuta aos pais, que não se escuta aos professores, que não se escuta aos funcionários, que simplesmente, por decreto de lei, que simplesmente, porque eu quero absorver alguma coisa, eu simplesmente emito um parecer, uma nota e puff, é meu. Se eu tenho, numa lei, que seguir a ordem democrática da questão, eu tenho que seguir. Eu tenho que questionar a democracia, eu tenho que questionar os professores, eu tenho que questionar a comunidade escolar, eu tenho que conversar, eu tenho que escutar. Então, é necessário se fazer por vias democráticas. E, se ali for aprovado, sim, faz da forma que for aprovada, e não simplesmente por mérito, por vontade própria. E aí eu trago, eu também queria, já de imediato, questionar se o Estado vai querer entrar nessa. Mas a nossa lei orgânica, ela, por vários momentos, ela cita algumas questões que são inconstantes. Primeiro, na lei orgânica municipal, o artigo 171, fala que, no parágrafo único, que para segurar o estabelecimento neste artigo, o município deverá garantir o atendimento de creche pré-escolar como prioridade. Já está sendo atendido? Tem creche e pré-escola em todo o município? Porque eu sei de casos que pais tiveram que esperar mais um ano, mais dois anos, para conseguir colocar o menino direto no primeiro ano. E, quando se coloca menino também em escola particular, para garantir o direito ao ensino, que o município não está atendendo. Então, se é prioridade a creche e a pré-escola e o município não está atendendo, vá-se dizer em questão de responsabilidade, o município tem responsabilidade, primeiro, se ele já cumpre o que é de obrigatoriedade. E será que está sendo cumprido? Eu queria que a Silvana estivesse aqui para estar respondendo a essa questão mais diretamente. Também, na lei orgânica, fala da questão democrática de ensino. Onde está a democracia? Onde está a democracia, como foi citado pelo professor Alisson e pela Judite, como claramente, quando a gente coloca e foi-se questionado por muito em Nova Era, eu sei que não é o discutido aqui, Beatriz, mas eu te convido, ainda este ano, em uma visita à Nova Era, a visitar o antigo prédio do orfanato, que hoje se faz sede da Escola Municipal Desembagador do Mundo, que é onde a escola está sob reforma, como justificativa para acolher os alunos do padre Vidigal, que encaixotou. A palavra tem que ser essa, encaixotou. Por divisórias de madeirite, três salões, os alunos de primeiro ao quinto, do DD, da Escola Desembargada Drummond, sem ventilador, sem condição pedagógica, e aí me justifica que há um alvará do Corpo de Bombeiro. Exatamente, o prédio não é muito antigo, apesar de ser tombado, ele é um prédio que tem segurança, mas a segurança estrutural não me garante pedagogia. E também, os alunos têm feito educação física no adro da Igreja Matriz, que é uma via pública. E também, na terça-feira, isso, na terça-feira, eu falo claramente, e isso eu falo por questão, a menina que trabalha comigo, a filha dela, passando mal, foi para a escola, com dor de barriga, chegou lá, deixou a menina, aí ligaram para ela e pediram para que ela buscasse, no mesmo dia, além dela, mais duas. E aí a gente vai vendo outras situações de crianças passando mal, isso porque o calor está começando agora. O bebedouro não sustenta, o banheiro eu conheço porque é um prédio que é da Igreja Católica, e aí a gente frequenta bastante o antigo prédio do orfanato, na Igreja Matriz, não é um prédio com qualidade. E ainda a gente se ouve que, a partir do ano que vem, outras escolas vão fazer isso tudo lá, porque vão se reformar. justifica? Então, será que a gente vai pegar, como a professora Ellison trouxe aqui os dados, uma escola que tem esse dado certo, que tem índices altos, para começar a encaixotá-los em locais assim? Entendeu? Cadê a questão pedagógica do ensino à criança? Onde fica? E aí a gente traz essas preocupações. Traz também que, mesmo que de forma gradativa, mas numa lei orgânica de 1990, que o gradativo de 29 anos já deveria ter ocorrido, no artigo 173, inciso 1, ele fala que o ensino fundamental de primeiro ao quinto deve ocorrer durante oito horas, ou seja, período integral. Qual escola municipal que cumpre já o seu período integral? Então, qual escola que cumpre? A gente quer questionar aqui o município quando aceita e a Secretaria de Estado quando fala que o município está fazendo pelo seu direito? Como que o município quer absorver 144 alunos, mas a gente fala que são 198 porque é o primeiro ao quinto? Alunos que entrarão no primeiro também devem ser contados? Como que o município acolherá mais 200 alunos em sua rede municipal se ele já não cumpre a sua obrigatoriedade como a creche e pré-escola e também a sua obrigatoriedade que é o ensino fundamental de tempo integral que não cumpre não cumpre apenas uma escola eu nem sei aí poderiam me corrigir que a escola municipal Monteiro Lobato que tem de tempo integral mas eu acredito que seja apenas creche pré-escola que ensino fundamental acredito que não tem e onde está aí eu vou trazendo os incisos inciso 5 atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais com garantia de recursos humanos capacitados material e equipamentos quem cumpre não é o município quem cumpre é o estado com a sala de acesso onde a judici trouxe números 13 atendimentos sendo apenas 5 que são da escola Padre Vidigal o restante é das outras escolas o Padre Vidigal está fazendo o serviço do município por que o município não atende por que o município já não executa também está aqui o inciso 7 que é o incentivo a participação da comunidade no processo educacional nos termos desta lei cadê o incentivo a participação aonde está o incentivo a participação quando se faz uma questão sem questionar sem conversar com o município sem conversar com os envolvidos e por fim lembrando que visitamos conversamos com todas com pessoas ligadas a todas as escolas municipais não tem salas abertas todas as salas de 23 a 25 alunos de primeiro ao quinto e a lei fala que no artigo 185 inciso 2 que do primeiro ao quinto só pode ter até 25 alunos por sala todas as salas que tem de primeiro ao quinto já tem de 23 a 25 alunos então a gente quer entender aonde vai encaixar esses alunos vai superlotar a sala complicando a lei não cumprindo a lei ou vai se criar salas igual tem se feito repartições no orfanato porque é complicado a gente parabeniza a gente parabeniza quem tem que parabenizar a câmara municipal visitou e fez todos os questionamentos que tinha que ser feito mas aí o município continua fazendo da forma que tem que ser feito encaixotando os meninos lá da escola desembargada Drummond que é onde ela justifica que vai encaixar os alunos lá no antigo prédio do orfanato como eu falei repito não é função na maioria das vezes aqui nossa discutir isso mas numa visita que a comissão de educação possa fazer ao padre Vidigal diretamente envolvendo os alunos que serão municipalizados a gente pede que visitem então o prédio do orfanato para ver a condição de ensino que o município está servindo hoje e aí eu encerro a minha fala direcionando diretamente a Jana já que vai responder em nome da Secretaria de Estado e Educação será que o Estado vai ser conivente será que o Estado vai ser cúmplice disso tudo e do não cumprimento da lei que o município já tem se feito a gente quer saber e que pede praticamente implorando ao Estado que deixe as coisas como estão porque a escola estadual padre Vidigal é uma das melhores escolas com notas mais altas mais altas que a média estadual é uma das melhores escolas do Estado então para que que eu vou pegar e lembrando que Nova Era no ano de 2009 se não me falha a memória depois 2012 mais ou menos já esteve uma escola estadual fechada que foi a escola estadual Augusta Marcel Vidigal será que em menos de 10 anos nós vamos ter uma segunda escola fechada eles alegam que não mas eu duvido que a escola vai funcionar apenas com turmas de sexta ao nono ano num período da manhã porque isso tende a encaminhar de forma gradativa mas encaminhar o fechamento da escola estadual padre Vidigal e a gente não pode permitir isso e aí eu queria saber será que essa gestão de superintendência essa gestão de governo de Estado vai se responsável por fechamento de mais uma escola como foi alguns anos atrás a gente não pode permitir isso agradeço Matheus muito obrigada eu quero pedir a consultoria que faça o requerimento para que nós possamos fazer a visita técnica de escola a escola padre Vidigal e as escolas municipais de nova era de modo que a gente possa eu fiquei muito assustada não que eu fiquei muito assustada com o relato a gente não se assusta com a nossa realidade outro dia eu fui numa escola estadual aqui em Belo Horizonte que os meninos tem que chegar perto do quadro gente fotografar voltar para a cadeira e dar foto copiar porque de onde eles estão sentados como a sala está superlotada e a sala não tem as dimensões corretas ele não enxerga o quadro quem senta lá de cá não enxerga e está escrito aqui quem senta aqui não enxerga e está escrito lá é de verdade é de verdade isso tem foto tem filmagem tem tudo é de verdade então quero dizer com isso que a nossa realidade ela é muito bruta mas eu ainda assim fiquei admirada com o relato e aí então nós vamos apresentar um requerimento para fazer a visita à escola estadual e às escolas municipais e a gente faz lá um roteiro para que a gente consiga entender toda essa discussão em loco ouvindo as pessoas também então a consultoria vai providenciar o requerimento que será discutido e votado na reunião ordinária da comissão de educação quero muito Sebastião agradecer a sua presença acho que a gente se fortalece quando os legislativos conversam estão juntos porque as consequências das decisões do executivo vereador Sebastião e a vereadora Júlia quando as decisões do executivo impactam na vida da gente e talvez é na Câmara Municipal que as pessoas vão porque talvez é onde elas terão um acesso mais direto ou um único acesso a depender das relações políticas na cidade então queria muito agradecer a presença de vocês e olha que coisa que coisa interessante porque eu acho que institucionalmente nós não mandamos convite para vocês mandamos não olha como é que é a vida quando as pessoas acham se sentem responsáveis pela agenda e são representações políticas vem às vezes eu escuto assim um deputado não fui convidado eu até gosto do convite porque nos enobrece o ego mas se eu sou deputada aquela é uma agenda que me diz respeito eu vou a não ser que eu não tenha condições de ir não necessariamente por convite formal e olha que interessante aqueles que não receberam o convite institucional estão aqui participando da audiência conosco então queria agradecer a presença tanto da Júlia quanto do Sebastião porque essa articulação ela é mais importante do que possa parecer e aí é de fato muitas vezes é o deputado ou vereadora vereadora que vai tendo que responder as coisas para as pessoas porque é com quem as pessoas encontram no dia a dia na esquina no supermercado então muito nos honrou a presença nos honra a presença de vocês aqui e agradeço muito então agora vou passar para as considerações do presidente da Câmara que é o vereador Sebastião na sequência para a vereadora Júlia e olha que a gente nem se conhece então porque assim ela está falando isso não a gente nem se conhece não conhecemos podemos nos conhecer da institucionalidade mas percebam como que a Câmara veio pela importância da escola e do assunto e da comunidade presente numa audiência pública aqui na Assembleia muito obrigada pela presença de vocês dois em nome dessa jovem deputada Beatriz Serqueira que eu sou Siqueira eu cumprimento a todos os componentes da mesa e demais pessoas presentes eu agradeço pelas palavras do deputado e isso nos enobrece cada vez mais para a gente respeitar e representar essa classe que é a classe dos estudantes dos pais professores que eu tive a honra de meu filho estudar nessa escola até ano passado e a escola eles estão lutando para uma escola realmente uma escola que é exemplo não é para a nova era para a região e para Minas Gerais e Brasil e nós engajamos nessa luta desde o começo que nós nos fomos procurados abrimos a porta da Câmara e tivemos audiência pública de nove vereadores só um vereador que tem uma posição contrária mas não conta mas contraia os oito vereadores todos apoiam essa causa em nome do jovem Mateus e demais da senhora que esteve presente no debate fala muito bem deu o recado muito bem para os pais encorajar os pais e mães para ir para essa luta que muitos que ela falou aí que muitos talvez tenham vontade de estar aqui presente para parar mas talvez não tenham coragem e ela tem a coragem e isso aí só vem engajando as pessoas nessa luta eu agradeço a todos e estamos na Câmara Municipal de portas abertas para os pais alunos e professores nessa luta que a escola é maravilhosa vale a pena vale a pena arriscar a vida na rodovia da Mostra que é o Trajeito 1 para estar aqui em plena sexta-feira às 15 horas muito obrigado a todos obrigada vereador nós vamos ouvir então agora a vereadora Júlia Machado vem da Câmara Municipal de Nova Era boa tarde deputada estendo o cumprimento aos demais membros da mesa boa tarde a todas e a todos para mim é um imenso prazer estar aqui hoje agradeço o convite de participar da mesa e nós viemos somar essa voz alguns não não puderam ter voz aqui hoje e a gente veio trazer a palavra de apoio a essa escola tão importante e eu acho interessante que a mobilização para não municipalização da Padre Vidigal é tão grande que você não vê ninguém falando bem infelizmente das escolas municipais não tem ninguém que vem em defesa não que é isso são as melhores escolas são as do município que seria o nosso sonho nosso sonho porque somos membros do legislativo dessa cidade de Nova Era então o bom seria se nós tivéssemos brigando aqui pro estado largar a mão dos nossos alunos e os alunos virem pro dentro do município mas infelizmente a gente pai a gente quer o melhor pro nosso filho e o melhor pro nosso filho é a escola Padre Vidigal é o melhor nota é muito mas as vezes na rua as pessoas falam assim pra mim ah Júlia são os mesmos professores bom são os mesmos professores em diferentes possibilidades de ensino então isso faz toda a diferença infelizmente o estado tem todos os percalços mas o município não está subsidiando suficientemente bem pra que o município tenha um bom resultado e a gente vê isso em números como bem falou o professor matematicamente a escola Padre Vidigal se é superior a quase todas as escolas do estado de Minas Gerais quiçá das nossas em Nova Era então muito me chama atenção e eu acho que o estado ele em momento algum aí eu quero exonerar o estado ele não veio obrigar olha aqui Nova Era você é obrigado a pegar esses alunos tá a partir de amanhã ninguém mais estuda aqui porque eu não quero o estado está ali bom você é um uma pessoa que vira pra você e fala assim olha a partir de hoje você não vai ter um gasto o estado quer o que? diminuir o seu gasto o município vira pra você você fala não pode deixar comigo viu a partir de amanhã é tudo pra mim ele não vai querer? só que não o estado ele vai ter que ser acionado na via contrária o estado que não pediu vai ter que não querer porque infelizmente no nosso município a melhor escola é a do estado pra nós é até uma vergonha pra mim enquanto vereadora eu me sinto envergonhada de estar lutando pra uma escola estadual porque a do meu município não é suficientemente boa é triste é triste e quando vocês perguntam aqui de vários questionamentos nós também nunca somos ouvidos a gente também mandou um requerimento solicitou por quê pra quê e todas as informações são quem falou que vai municipalizar? não sei como é que vai acontecer não sei quanto não sei onde não sei e aí você que é pai que tem que fazer matrícula porque já foi publicada que tem que vir atrás da matrícula não sabe onde que vai matricular o filho e aí? eu fico lá na Padre Vidigal mesmo ou corro atrás de uma escola municipal aí ano que vem meu filho vai pro primeiro ano eu não tenho como colocar na Padre Vidigal ele fica onde? sem escola? aí o Ministério Público vai fazer o que comigo e sua mãe? vem atrás de mim, não vai? inclusive a luta da Padre Vidigal é tão importante que o Ministério Público da cidade doutor Ailô ele mandou juntamente com a Câmara nós fizemos uma solicitação no Conselho de Educação denunciando demonstrando pro Conselho de Educação como era importante essa escola inclusive pro Estado de Minas Gerais que ela é bandeira pro Estado de Minas ela não é bandeira de Nova Era ela é bandeira do Estado ela é a melhor é uma das melhores em todos os estados desculpa gente todos os municípios do Estado de Minas ela ganhou como bem falou o professor aqui medalhas que muitas escolas com cidades infinitamente maiores que a nossa não conseguiu então a gente está trazendo a bandeira pro Estado virar e falar assim não, eu realmente quero manter uma escola estadual desse nível do nível da Padre Vidigal então o Estado ele tem que ser conivente é com a maravilha que é a escola que ele tem na nossa cidade e querer que ela fique independentemente do município a querer porque existe infelizmente deputada uma briga que fica o diz que me disse ah, ninguém quer estudar no município porque fala que a Padre Vidigal que é boa e tal então é coisas pequenas pra uma imensidão de coisas boas então a briga ali é de picuinha querer pegar os alunos da Padre Vidigal é simplesmente uma demanda que o município não almeja isso por uma questão de melhoria porque se fosse uma questão de melhoria hoje ele estaria tendo um investimento muito maior no município e esses pais que estão sentados aqui iam querer levar os filhos para as escolas do município com certeza se tivesse um investimento que justificasse ninguém queria deixar na Padre Vidigal não, queria levar para o município às vezes é mais perto da sua casa então eu somo mesmo moro perto da escola vejo pais de alunos aqui todos os dias levando pais de alunos que escolhem estar ali porque realmente é uma escola que vale a pena e eu quero deixar um pedido nós fizemos enquanto legislativo não fomos atendidos eu entendo que um requerimento feito pela deputada tem às vezes muito mais poder do que o nosso pequenininho lá do nosso município que pergunte para o município nos representando já que nós fizemos essa pergunta não tivemos resposta por quê mas um porquê bem complexo mesmo se o município quer pegar quer absorver esses alunos simplesmente porque eles são bons porque o que diz que me diz na cidade aqui é não vamos pegar porque vai melhorar o índice do município se a gente pegar os alunos da Paz Vidigal é o que a gente ouve muito porque infelizmente são considerados os melhores alunos são os é o melhor ensino então o município está nessa situação de entender talvez que esses alunos vão trazer uma melhoria no índice municipal então a nossa pergunta talvez seja mais bem respondida talvez seja respondida se solicitada através da deputada esse porquê realmente porque tantos anos assim quanto tempo nós já tivemos assim é uma escola que só soma só traz benefícios por que substituir por que tirar vai fechar porque com o tempo vai fechar acaba ano que vem o primeiro ano aí no próximo não tem o segundo aí no outro não tem o terceiro ah, mas vai continuar sexta ao nono ah, vai? não vai não porque aí tira vice-diretor daqui a pouco tira a sala daqui a pouco não tem isso não tem aquilo a estrutura os professores estão sendo designados para outra cidade a escola míngua aí ela acaba aí acaba a qualidade dela aí infelizmente todo mundo tem que ir para outra que seja um pouquinho melhor uma boa tarde gente muito obrigada Júlia, obrigada de fato essa história de que a escola não vai acabar não corresponde a realidade porque você começa a proibir a matrícula de um determinado ano e você vai evoluindo você não passa a fazer nomeações na escola você diminuiu o número de vice-diretores você vai diminuindo condições de atendimento até que o pequeno atendimento será justificativa para fechar a escola então é um processo que nós já vivemos muitas vezes eu quero de novo lamentar porque eu acho que talvez a secretária municipal de educação teria mais a nos dizer do que a própria secretaria de estado da educação então eu quero de novo lamentar eu quero pedir a consultoria técnica inclusive que faça também o requerimento de visita a secretária municipal de educação para que quando nós formos lá ao município nós além de irmos às escolas possamos visitar a secretária municipal de educação para conversar sobre eu não consegui vereadora ainda compreender porque o governo municipal e está aqui o documento da secretaria dizendo da carta tem uma manifestação desculpa é uma manifestação eu vou fazer a leitura exatamente porque nos foi dito aqui de que essa carta não era de conhecimento mas eu vou fazer a leitura porque aí já fica já fica mais pública impossível é uma carta de 22 de maio de 2019 com o recebido aqui tem o protocolo de recebido é uma carta do gabinete da prefeitura municipal de nova era para a secretária de estado da educação júlia figueira do coitaca santana dizendo o seguinte carta assinada pela laura maria carneiro de araújo prefeita municipal manifestamos a secretaria de estado da educação de minas gerais o interesse do município de nova era em absorver todas as turmas todas as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental segundo ao quinto ano da escola estadual padre vidigal com funcionamento na cidade vale ressaltar que esse era o interesse antigo do estado e mesmo da sre que agora é compartilhado pela secretaria municipal de educação de nova era em dezembro de 2018 manifestamos este desejo para quem não sabia de nada desde 2018 em dezembro de 2018 manifestamos esse desejo mas foi impossível viabilizá-lo devido a questões técnicas principalmente prazos datas já definidas diante disso voltamos a manifestar o desejo do município desta vez em tempo hábil e aguardamos o posicionamento do estado em relação a este interesse ou seja assumir em 2020 todo o segmento da primeira etapa do ensino fundamental da cidade sendo a resposta positiva necessitaremos do número de turmas e alunos ela quer uma coisa que ela não sabe o número não entendi eu me confundi aqui agora desculpa sendo a resposta positiva necessitaremos do número de turmas alunos listagem nominal contendo o endereço ela quer os alunos mas não sabe onde eles moram para a realização do zoneamento do plano de atendimento para a efetivação do cadastramento escolar para 2020 atenciosamente agradecemos tá bem essa é a manifestação da prefeitura municipal de nova era secretaria municipal de educação timbrado ofício número 44 de 2019 datado de 22 de maio de 2019 então se alguém acha que não tem não poderia ter não sabia o documento exatamente esse veio anexo também uma uma ata com o timbre da superintendência regional de ensino de nova era datada 22 de maio aos 22 dias do mês de maio de 2019 reuniram-se na prefeitura municipal de nova era a prefeitura a prefeita municipal Laura Maria Carneiro a secretária municipal Silvana Passos a diretora do departamento de educação municipal Helena das Dores Santiago a diretora pedagógica da educação municipal Joana Isabela a técnica administrativa municipal Rosimar Martins de Souza isso tudo em maio viu gente então eu vou ler com mais dedicação é um documento que veio junto com a resposta da secretária sobre a municipalização veio a resposta dela veio cópia do ofício e veio uma ata essa ata que está da educação pretendeia ser jornal de ensino de nova era timbrado então eu vou ler com mais dedicação aos 22 dias o mês de maio de 2019 reuniram-se na prefeitura municipal do município de nova era prefeita municipal Laura Maria Carneiro de Araújo secretária municipal de educação Silvânia Passos a diretora do departamento de educação municipal Helena das Dores Santiago Dias Silva a diretora pedagógica de educação municipal Joana Isabela Lopes Ferreira a técnica administrativa municipal Rosimar Martins de Souza Castro diretora da superintendência regional de ensino de nova era Jânua K.L. Gervásio Galvão assessora pedagógica da superintendência regional de ensino de nova era Andréia dos Santos Moreira a supervisora da divisão de atendimento escolar de vai Jaqueline Magalhães Perdigão Fraga e a inspetora escolar do município de nova era Sueli Andréia Ferreira para o diálogo do primeiro momento do plano de atendimento escolar 2019 2020 que visa conhecer a proposta que retrata a realidade das escolas com o objetivo de assegurar o atendimento aos estudantes da rede pública a diretora da superintendência regional de nova era Jânua realizar a abertura com a apresentação da dinâmica do plano de atendimento escolar a prefeitura e secretaria municipal de nova era apresentaram a necessidade de criar o ensino médio profissionalizante para o município de nova era e firmaram o interesse pela absorção do ensino fundamental anos iniciais da escola estadual Padre Vidigal de acordo com a prefeita fora realizado o estudo do impacto de ação e concluíram que é possível a absorção total para o ano letivo de 2020 em relação ao transporte escolar no município o serviço é ofertado regularmente serão seis turmas aproximadamente 144 estudantes nada mais a tratarem serve a presente até que será assinada pelos presentes aí seguem várias assinaturas eu forneço cópia a toda a mesa está bem a câmara municipal e a toda a mesa bom então aqui a gente já leu todos os documentos eu também vou repassar a câmara municipal e aos representantes aqui das comissões a documentação que comprova que sim a secretária municipal foi convidada para estar nessa audiência conforme eu expliquei a dinâmica que é feita a ligação que é feita para confirmar tá bem então vou repassar também nós temos ainda duas convidadas para que possam fazer uso da palavra nós vamos ouvir a superintendente regional de ensino de nova era jano coelho gervásio jano eu espero ter falado seu nome certo até agora jana cedo então você me corrija por favor que o nome da gente é muito importante e aqui ela está representando a Júlia Figueira do Itacá Santana superintendente o que é importante para a gente faltou aqui o município lamentamos não é mas assim qual é o posicionamento da secretaria de estado nós estamos aqui não é pouca gente que está aqui nós estamos com colegiado estamos com associação perdão a comissão de pais e amigos da escola com a comissão de moradores em defesa da escola com oito dos nove vereadores da cidade todos com o mesmo posicionamento e de fato quando chega para a gente aqui na assembleia quer dizer que muitas tratativas já foram feitas porque esse requerimento se eu não me engano eu devo tê-lo aprovado ainda no primeiro semestre às vezes a gente aprova um requerimento fica aguardando pelo menos eu faço dessa forma aquelas pessoas que me procuraram com a demanda eu aguardo elas elas que me dizem o momento de fazê-lo sabe então se nós estamos aqui quer dizer que lá no âmbito das relações municipais as coisas não deram muito certo a senhora ouviu aqui tentativas de diálogo que não foram feitas uma ata que as pessoas sequer sabiam da existência da própria reunião então de fato a gente está com um conflito e seria muito importante para a comissão de educação que nós pudéssemos resolver esse conflito todo mundo quer a escola como ela está todo mundo quer a escola como ela está pelo menos foi o que eu entendi aqui e a audiência pública é exatamente para isso para que todo mundo traga seus posicionamentos até agora todo mundo comunidade poder legislativo profissionais pais comunidade territorial todos estão dizendo a mesma coisa queremos a escola como ela se encontra estadual e ainda questionando as condições materiais do município em querer uma demanda que ele não tem considerando considerando que ele não conseguiu suprir demandas básicas que é de infraestrutura não vou nem entrar no debate condições de trabalho carreira salário porque se nem a infraestrutura conseguiu resolver imagino que as demais também encontram-se em dificuldades então para a gente é importante que a gente consiga avançar no âmbito da responsabilidade de todos nós que estamos aqui nessa audiência pública porque nós já estamos enfrentando problemas demais nossa vida já está difícil demais nossa vida está difícil demais toda a família nossa tem um desempregado a vida está muito difícil as contas estão mais altas nosso poder aquisitivo está menor os meninos estão aí com dificuldade de perspectiva de futuro com corte dos orçamentos dos institutos federais e da universidade os professores estão sem o piso salarial inclusive a senhora também é afetada quando não se tem reajuste salarial que nós estamos aí batalhando que dá quase 30% para chegar ao piso salarial porque isso é para todas as carreiras então sim a vida não está fácil então se nós pudermos trazer melhores condições às pessoas naquilo que é de competência de cada um de nós deixar enfim avançar naquilo que nós temos condições de avançar e naquilo que não for possível pela superintendência eu gostaria como presidente da comissão de educação que a senhora apontasse de forma muito franca para que eu busque o diálogo seja junto direto à secretária de estado da educação que inclusive nós já nós temos estamos para marcar uma agenda sobre esse assunto de municipalização eu busco aqui o diálogo com o líder do governo aqui na assembleia não tenho problema nenhum em pedir diálogo para medial que for necessário busco o diálogo com o líder do governo o líder do bloco do governo aqui na casa porque o que nos importa é que a gente saia daqui com a comunidade bem atendida e eu entendi que esse bom atendimento à comunidade é a escola estadual Padre Vidigal permanecer como ela está tem ninguém descontente com a escola ninguém descontente com a escola aqui na comissão de educação eu recebo demandas que são muito diferentes dessa aqui de hoje eu recebo demanda de problema eu recebo demanda que tem problema na escola que tem problema de estrutura na escola eu estou numa audiência que está todo mundo defendendo a escola não foi isso se alguém não está defendendo vai poder falar daqui a pouco está todo mundo defendendo a escola a excelência da escola os resultados da escola como é uma escola que todo mundo quer então com você a palavra para que a gente possa avançar e na sequência nós vamos ouvir a nossa representação sindical também que é a nossa coordenadora-geral do Sindicato então boa tarde a todos deixa eu ver se eu organizo esse microfone aqui bom eu agradeço a deputada Beatriz Serqueira pelo convite e cumprimento a todos cumprimentando a Beatriz cumprimento a todos da mesa cumprimento a todos vocês que são como eu novaerenses que estão aqui nós essa manifestação é legítima no sentido que busca informações e o diálogo que nunca foi negado esse documento que vocês acabaram de ter a leitura aqui ele faz parte de um plano de atendimento que é previsto na legislação e isso acontece todos os anos eu me sinto quero fazer uma pausa aqui me sinto muito à vontade de conversar com vocês porque aqui eu estou conversando com colegas de trabalho com colegas porque eu dei aula na escola Padre Vidigal dei aula não vou falar assim lecionei é o correto desculpa lecionei na escola Padre Vidigal lecionei na escola Augusto Marcel Vidigal então eu conheço cada espaço de cada escola da superintendência do município estou aqui hoje feliz de ver um ex-aluno meu o Chai dei aula o Chai então dessa forma eu quero dizer o seguinte que desde quando veio o movimento então do plano de atendimento nós fizemos reuniões como o plano prevê e isso acontece eu enquanto inspetora não enquanto superintendente nos anos anteriores isso acontece todos os anos desde a a LDB como a Beatriz mesmo fez o histórico aqui então desde 1998 há esse movimento e dessa forma este ano também aconteceu como está previsto na legislação o documento apresentado a proposta apresentada ela é legítima também com base na legislação após essa reunião que teve a leitura a Beatriz fez a leitura da ata nós reunimos com todos os diretores de todas as escolas dando a eles transparência do processo que estava acontecendo a gente tem cópia dessa ata com as assinaturas foi um processo bem conversado outra situação gente então essa proposta foi encaminhada como de praxe como é o protocolo a Secretaria de Estado de Educação e o plano de atendimento ele está em construção essas demandas de vocês já foram de certa forma e hoje é claro Beatriz que não substitui esse momento nem o que vocês estão registrando aqui já está junto com esse plano em análise pela Secretaria de Estado de Educação e tudo que vocês acrescentarem aqui será também registrado para que possa fazer parte bom em relação eu gostaria de falar então desse conhecimento que tem o professor Ailson nós tivemos já visitei a escola em atividade com ele conheço a escola visita semana passada mesmo fiz uma visita à escola dessa forma a gente conhece os resultados sim e recebemos dos pais um e-mail não um comunicado dois comunicados assinados pela mãe Silânia Aparecida Fernandes Aguiar é membro do colegiado representante dos pais dos alunos e esses que ela pede informações e o outro que ela manda o endereço de e-mail somos todos padres vidigal arroba gmail.com nós respondemos esse e-mail e não tivemos assim a superintendência ela está de portas abertas inclusive o meu telefone particular fica à disposição eu sou muito acessível então é necessário que a gente tenha esse entendimento tive conversa com o presidente da câmara a época da reunião em relação a essa demanda tivemos uma conversa muito boa conversamos e dessa forma foi tudo esclarecido em relação a não participação naquele momento então eu nós temos é Judite também tenho o maior prazer hoje de conhecer a gente lida com 33.649 alunos não é assim é difícil a gente conhecer o país de todos os alunos porque a superintendência regional de ensino ela atende 15 municípios 61 escolas no total de 33 mil alunos é uma importante instituição que nós temos e eu tenho muito orgulho de ser novaerense de ser professora e ocupar esse cargo hoje e com muita responsabilidade com dedicação junto com o governo de Minas a gente pretende fazer o que é melhor e essa análise da melhor forma possível será feita sim e está sendo feita tá então eu quero agradecer mais uma vez Beatriz por esse momento de poder participar e também ouvir vocês né é achei muito propício o convite já era minha intenção também fazê-lo para convidar as escolas né do nosso município então que é um município muito acolhedor todos que forem lá vão gostar e principalmente das escolas Judite ontem por coincidência tive uma conversa prolongada também com a diretora nós temos um diálogo muito franco e reconheço o papel da diretora frente à escola e a diretora eu disse justamente o que você disse a ela talvez com outras palavras não é que ela não deve desistir da direção e que ela continue fazendo o trabalho o trabalho bom que ela vem fazendo frente à escola não é então ontem mesmo eu tive esse atendimento com ela tenho dado todo dou assistência a todas as escolas tenho diálogo com todos os servidores inclusive esse diálogo com o sindicato também a Cida está aqui ela tem meu celular quando precisa de alguma demanda esclarecimento então assim eu quero que vocês possam apresentar suas demandas e nós estamos aqui para ouvir muito obrigada nós vamos eu estava aqui comentando com a Denise eu não consegui decifrar ainda qual é a lógica dos municípios em querer chamar para si responsabilidades e despesas no momento da conjuntura que os municípios estão passando a reforma da previdência se sancionada se aprovada em todas as instâncias lá no congresso vai quebrar os municípios porque parte significativa da receita nos municípios vem dos benefícios previdenciários é a aposentada é o benefício de prestação continuada isso movimenta mais a economia dos municípios do que nós do que eles do que eles imaginam então não compreendo essa lógica de chamar para si quando me assustou mais ainda a rede municipal não tem resolvido a sua infraestrutura para si mesma o que dirá para chamar mais responsabilidade então estou tentando entender a lógica está vendo como é ruim a ausência das pessoas porque a secretaria ou qualquer representante do governo municipal poderia nos trazer qual é o debate mas nós nós vamos nós vamos propor um requerimento aqui para discussão na próxima reunião também nos posicionando contra a municipalização das matrículas e da escola porque a gente fala só da escola eles respondem não não estamos municipalizando a escola mas municipaliza matrículas então nós vamos apresentar um requerimento que é uma forma de posicionamento político da assembleia legislativa considerando todo o debate realizado nessa audiência pública para que a comissão de educação se posicione contra a municipalização de matrículas ou de qualquer turno ou da escola estadual Padre Vidigal e me comprometo com vocês também assim que agendarmos a reunião com a secretária de estado a não a levar a discussão da escola Padre Vidigal também como um posicionamento e a documentação toda trazida aqui será uma das escolas que nós abordaremos diretamente se na oportunidade inclusive convidar a comissão convidar a câmara se puderem estar aqui conosco e eu queria superintendente fazer só um pedido como presidenta da comissão de educação para a gente era muito importante que a diretora estivesse aqui ela não está porque lhe foi designadas tarefas na escola então vamos evitar que sejam designadas tarefas quando o poder legislativo convidar o gestor porque o gestor da escola tem uma tarefa a superintendente tem outra tarefa o gestor é ali daquela escola superintendente é macro quantas escolas pelas quais a senhora é responsável enquanto superintendente regional a secretária tem outra tarefa em que pese a superintendente represente institucionalmente a própria secretária mas a diretora da escola a gestão da escola tem um papel muito específico e era importante que ela estivesse aqui se não fosse importante eu não a teria convidado institucionalmente para estar então que a gente possa evitar coincidir ou colocar atribuições à gestão da escola quando a assembleia legislativa fizer o convite sempre é possível sempre é possível fazer a mediação necessária se não fosse possível que fosse hoje se tivesse alguma dificuldade nós poderemos inclusive ter reorganizado de forma que todos os envolvidos estivessem que da mesma forma se a secretária municipal de educação se ausentou por um compromisso prévio eu não sei porque ela não justificou mas eu estou supondo ter que teria estou imaginando que poderia ser por algum outro compromisso era só ter feito contato com a comissão de educação que se possível nós nos reorganizaríamos de modo que todos estivessem presentes mas a ausência da secretaria municipal não impediu o debate e não impediu que nós pudéssemos conhecer a realidade e nos posicionarmos aqui enquanto comissão de educação da Assembleia Legislativa vou passar agora as considerações para o CINDIUT o CINDIUT que nos representa em todo o Estado representa a nossa categoria fez uma importante agenda de luta e de mobilização hoje e me permita Denise a importância da contextualização do dia 25 aproveitando que nós estamos no espaço institucional nós temos feito aqui a luta insistentemente para que o governo do Estado apresente propostas relacionadas ao pagamento do piso salarial e acho que o dia 25 é meio uma nossa data limite eu falo nossa porque eu sou professora e eu vim eleita para a Assembleia Legislativa por um espaço de representação de classe e do direito à educação também dos serviços públicos então nós aguardamos com muita ansiedade o que o governo do Estado vai nos apresentar no dia 25 em relação à questão do piso salarial nós que já fizemos muitas lutas chamávamos sempre a atenção lá no município vereador presidente e a nossa vereadora Júlia lá no município o policial é importante não é? a professora também não é? médico o trabalhador que faz a limpeza na rua todos são importantes então não dá para eu dizer quem recebe primeiro e quem recebe depois todos são importantes para a sociedade porque se você tira um a sociedade fica faltando alguma coisa que lhe é importante e eu poderia continuar dizendo outros exemplos aqui então o poder público não pode ele mesmo classificar um nível de importância porque pedagogicamente isso para a sociedade é péssimo não é? é péssimo dizer que a professora pode esperar para receber por último não é bonito isso não é? é bonito então o 25 aí está no nosso no nosso tempo para que nós possamos ver as táticas aqui caso a gente não tenha respostas mas então nós vamos ouvir a nossa representante do CINDIUT a professora Denise e na sequência na sequência eu vi vocês não é? na sequência eu não ia encerrar desculpa boa tarde cumprimentar a mesa saudar a Bia nossa deputada que foi eleita por nós junto com os outros movimentos sociais mas com uma representação de classe e desempenho aqui com maestria a presidência da comissão de educação é nossa representante aqui nesta casa nós não temos dúvida disso queria cumprimentar a todas e todos saudar os companheiros que estiveram conosco hoje nas ruas de Belo Horizonte nós estivemos hoje num ato de paralisação ao qual a escola Padre Fidigal aderiu à paralisação hoje parabéns para vocês pela demonstração de organização para estar aqui mas para também sinalizar ao governo de Minas que nós não esperaremos mais além do dia 25 chegou num limite nós precisamos de ter propostas na mesa para o cumprimento da lei porque esse ano nós estamos numa situação diferente das quais nós estivemos em períodos passados nós fizemos greve pelo piso nós fizemos greve contra o subsídio nós fizemos greve para alterar a legislação para voltar para o vencimento básico nós fizemos greves pela lei 21.710 nós fizemos mobilizações e paralisações ano passado pela emenda constituição que garantiu o piso para as oito carreiras na constituição do estado e agora nós queremos o cumprimento dessa legislação que foi duramente conquistada com muita luta com muita disputa com muitos milhares de quilômetros rodados pelos nossos companheiros que vêm de todas as regiões do estado sempre que são convocados para estarem aqui na capital mineira nesta casa legislativa para fazer a nossa disputa e fazer a defesa da educação de qualidade então é muito importante que no dia 25 tenha uma proposta de cumprimento da legislação a legislação estadual ela precisa ser cumprida não é possível a lei existir e o estado deliberadamente descumprir a lei em relação a questão queria saudar muito dizer muito para vocês da escola estadual padre Vidigal que é muito bonito ver a mobilização da comunidade de toda a escola dos profissionais dos pais para defender o patrimônio da cidade o pertencimento da escola e eu queria falar uma questão muito específica para os estudantes que estão aqui porque vocês são sujeitos da escola a escola existe por causa de vocês e pelos relatos que nós ouvimos aqui vocês também não foram consultados nem ouvidos a respeito de nenhuma questão relacionada ao processo de municipalização mas estarem aqui hoje é muito importante para sinalizar porque não é uma situação que é somente da escola padre Vidigal em nova era tem outros lugares no estado tem outras escolas que estão no radar da municipalização e aí eu também vou fazer coro a deputada a gente não consegue entender o movimento das prefeituras em relação a esse processo mas é muito importante que esta escola sirva de exemplo para as outras escolas estaduais que estão correndo risco de serem municipalizadas é muito importante que a luta dos meninos dos estudantes das meninas que aqui a maioria são meninas que estão que não está 3 a 3 está 3 a 3 das meninas e dos meninos os estudantes da escola estadual padre Vidigal estão travando junto com a comunidade junto com os pais junto com a câmara municipal junto com o colegiado junto com a comissão de moradores não é possível o convencimento inverso porque todos estão dizendo a mesma coisa e o estado e o município precisam entender como assim a prefeitura desconhece o posicionamento de nove vereadores de toda uma comunidade escolar são 1.600 assinaturas a 10% da população da cidade que se manifestou contra muito mais que 10% mais que 10% então isso não pode ser desconsiderado de maneira alguma então dizer para vocês que o Sindhute através da subsede com a companheira Cida lá de João Molevade está à disposição e a direção estadual do Sindhute também está à disposição de vocês para essa luta e está à disposição de qualquer escola do estado de Minas Gerais que esteja enfrentando esse processo de municipalização óbvio que pela defesa da educação de qualidade mas nós não podemos também desconhecer as questões corporativas que trazem prejuízo ao trabalhador em educação da rede estadual que são os prejuízos que são acarretados pelo processo de municipalização se é designado perde o emprego nós estamos falando disso se municipalizar e tiver um quadro grande designado na escola eles vão estar na rua sem trabalho com uma crise econômica que a gente tem enfrentado conforme a deputada já relatou um desempregado dois por família ou mais então é é demissão de servidor que significa isso significa a transferência de efetivos para outros municípios para outras regiões trazendo um processo de fragilidade de prejuízo para as condições de trabalho além dos outros profissionais porque não é somente professor que é atingido quando há municipalização então é a SB da escola auxiliar de serviço da educação básica que faz a merenda da escola que vai ficar prejudicada é a técnica de secretária assistente técnico da educação básica que atende a comunidade que vai ser prejudicada então vocês estão de parabéns pela luta que tem travado e podem contar com a nossa organização podem contar com o apoio do sindicato na defesa da escola pública porque isso que é bonito na defesa na defesa da escola na defesa dos profissionais na defesa dos nossos alunos dos nossos estudantes então eu não vou me alongar mais porque eu quero a gente quer vocês também precisam falar então queria agradecer a oportunidade e dizer que dia 25 é um dia importante para nós porque nós queremos proposta na mesa a educação não é menos importante do que qualquer outro setor do funcionalismo e o governo não pode escolher qual pauta vai atender ele precisa atender a todas as pautas muito obrigada obrigada nós vamos ouvir agora os inscritos se nós pudermos fazer intervenções de três minutos porque eu sei que vocês ainda tem um retorno não é e eu sei que essa estrada nos castiga eu já peguei ela muitas vezes ainda mais uma sexta-feira de estrada de estrada aqui em Minas Gerais nós nós temos experiência eu quero convidar o Tchay falei certo? Tchay Silva assessor parlamentar a Ana Paula muito obrigada muito obrigada por estar aqui conosco Ana Paula Siqueira que faz parte da comissão de educação então está com o seu assessor parlamentar aqui para nos trazer o apoio agora se não for o apoio passa a ser depois desse constrangimento público é trazer o apoio gente muito obrigado pelo tempo aqui disposto a mim primeiro eu queria parabenizar pela audiência pública toda a articulação a comissão de educação queria também deixar claro que independente aqui da minha fala desde Júlia até a Jânua são todas pessoas que mais do que respeito eu tenho carinho e admiração sincera por todos esses que estão compondo a mesa aqui além disso também deixar muito claro que a rede municipal de ensino de nova era vem fazendo a sua parte vem trabalhando o IDEB tem subido ok tudo bem o que eu fico triste aqui é porque desde julho 8 de julho deputado que nós também mandamos o ofício lá do gabinete da deputada Ana Paula e a gente liga todos os dias muda de setor e não há retorno porque o porquê não municipalizar eu acho que está muito claro a nossa lista está extensa dos motivos por que não municipalizar nós vamos viajar 120 quilômetros de volta agora sem saber o porquê municipalizar então eu gosto muito de audiência pública porque normalmente a gente traz novas informações confronta informações e tenta chegar no denominador comum e quem sabe abre a porta para um diálogo posterior uma possível negociação eu acho que a gente está nesse caminho mas qual que é o ponto principal aqui que eu vejo aproveitando aqui a presença das cantineiras também da Padre Vidigal a questão da inclusão e da acessibilidade ainda está inscrita ainda eu falei anterior a ela mas eu estou muito ansioso para ouvir a fala da Eli que é a vice-presidente da associação guerreiras em ação em nova era e a filha dela é um dos exemplos de aluna de inclusão da escola Padre Vidigal se não me engano são 18 atendidos foi falado 13 aqui mas parece que são 18 enfim a nossa grande questão é que a gente tem um documento do TRE que compara as escolas municipais e a escola estadual esse documento não foi a Guerreiras em Ação que criou não foi a Judite que criou não foi o Sindhute que criou no documento feito nessas visitas deixa claro a ausência de estrutura da rede municipal para abarcar esses alunos então isso nos preocupa muito então o que a gente gostaria aqui eu gostaria muito que ficasse claro é como que a gente pode articular ou negociar para que esses 13 ou 18 alunos já não a gente estava falando aqui eu tinha eu estava simplesmente comentando de todo o apreço que eu tenho por vocês e que a gente a maior dúvida nossa mesmo no momento a gente sabe vários motivos do porquê não municipalizar e a gente estava esperando ouvir também um porquê sim municipalizar então acho que é uma porta que se abre talvez para uma possível negociação porque eu acho que não é interesse nem da Secretaria de Estado de Educação e nem dos alunos que os alunos de acessibilidade de inclusão sejam aglutinados em escolas da rede municipal que segundo o relatório do TRE que não é o nosso está ainda incipiente para receber essas pessoas então acho que é o único ponto aí que o ponto principal além do IDEB dos números é a nossa preocupação também para a gente assegurar esse direito das pessoas com deficiência no mais agradecer o Sindyut pelo ônibus SIDA na pessoa da SIDA parabenizar a Assembleia e a gente espera que essa situação possa ser revertida não porque nós somos contra todo ou qualquer projeto de municipalização porque está muito claro que se a gente acredita que a escola não são só os gestores na minha opinião em Minas Gerais ou no Brasil vai ficar difícil de ver uma escola como a Padre Vidigal que mostra claramente que escola não é professor e nem só os profissionais o que faz a escola a alma da escola e o que vai ficar o que vai fazer essa escola continuar é exatamente a vida da comunidade e a conexão que a comunidade tem com a escola nisso a escola Padre Vidigal está de parabéns eu acho que de tudo que a gente alincou esse é o maior ponto que merece parabenizar toda a equipe e toda a comunidade que abraça a escola muito obrigado vamos esperar aqui estamos aqui no apoio tudo que for possível para a gente tentar negociar para fazer uma transição gradual segura e que garanta a qualidade de ensino dos alunos eu acho que esse ponto é o ponto de comum de todos que estão aqui hoje muito obrigado foi mesmo nessa reunião numa audiência pública de comissão de educação gente há muito tempo atrás nós conseguimos não fechar o curso de ciência do estado da UFMG já estava bem indicado para o curso ser fechado foi numa reunião como essa na época o presidente era o Paulo Lamarck que fez a audiência pública a gente conseguiu impedir o fechamento então tem razões mais de sobra para a gente comemorar deixo aqui o mandato da Ana Paula Siqueira também de portas abertas que a gente puder fazer estou aqui falando em nome dela porque ela teve o Manuel recém-nascido ela está de licença-maternidade inclusive não tinha licença-maternidade na Assembleia e estamos aí então muito obrigado a todos vocês parabéns pela luta somos todos Padre Vidigal obrigada mais uma força nesta luta nós vamos ouvir agora Pablini Clara que é professora da escola estadual Padre Vidigal mas me permita Pablini enquanto você vem aqui até o nosso microfone também registrar a presença do assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação Bernardo Miranda e a importância da presença dele ele não consultei ele não vai fazer uso da palavra mas fez o mais importante que foi a escuta está aqui desde o início da audiência escutando tudo o que está sendo dito então a importância além da superintendência de ter assessoria de relações institucionais da Secretaria porque essa situação vai chegar antes do que eu ele vai chegar vai chegar mais rápido do que eu próprio porque ele trabalha com a secretária e eu só vou estar lá institucionalmente em diálogo com a Secretaria de Estado da Educação então queria registrar a presença nas próximas audiências públicas Bernardo você acompanha a mesa conosco porque eu acho que isso é significativo dentro da estrutura da Secretaria mas é importante a presença para fazer essa escuta e já vai chegar não vou dizer que vai chegar hoje porque eu imagino que hoje você não vote para a cidade administrativa mas na segunda de manhã a secretária já sabe o que deseja a comunidade porque há municipalização ou pelo zap também não precisa esperar a segunda mas uma coisa que é importante no caso de municipalização depende da vontade dos dois secretaria de Estado e secretaria municipal e neste caso quando um não quer esse ditado se aplica a este momento que nós estamos vivendo então por mais que a Secretaria Municipal de Educação queira sem nos explicar eu pensei que era só eu que não tinha resposta das coisas mas por mais que a Secretaria queira municipal fazer a municipalização se a Secretaria de Estado quiser respeitar a comunidade respeitar as condições trazidas aqui e preocupada com a ausência de infraestrutura nesse momento com o município não fará então é aqui se aplica quando um não quer dois não não brigam se aplica nessa situação específica então a importância da presença aqui também da Secretaria da Assessoria de Relações Institucionais vamos ouvir a Pabrine e na sequência a Helena que é estudante da escola Padre Vidigão boa tarde a todos eu acho que todo mundo aqui já falou bastante de números de números de alunos que vão ser prejudicados do tamanho da comunidade que se opõe a isso mas nesse processo da educação da formação porque eu escolhi ser educadora eu estou educadora eu estou nova-erense porque eu sou daqui mas a partir do momento que eu estou em nova era eu me torno nova-erense parte disso a educação ela só acontece a partir do afeto uma das coisas que Paulo Freire sempre fala para a gente que afeto é tudo aquilo que nos afeta nessa escola no mínimo ela afeta toda uma comunidade e isso faz a diferença quando fala-se que o processo é esse é assim que vai acontecer é gradativo é a municipalização a gente tem vários números que apontam que a forma que tem afetado essa escola comunidade só melhora mas aí eu pergunto até para você Jano como superintendente que deu aula no Augusta como que é o sentimento de uma professora que teve tudo aquilo viu tudo é toda aquela escola que cresceu e que teve bons frutos que é o caso do Augusto do Padre de Gal porque são dados públicos todos os medalhistas da OBMEP do município de Nova Era e todas as menções honrosas que os alunos já receberam até as medalhas mais altas foram alunos que ou foram do Augusta Vidigal a escola estadual Augusta ou foram alunos de primeiro ao quinto ano da escola Padre Vidigal que a diferença dessa educação de base faz e aí é muito complicado enquanto um cargo de gestora você só me falar que é o sistema porque enquanto educadora eu sei que não é só o sistema cada aluno é um mais ou menos nessa situação qual o parecer técnico que você vai dar para a secretaria estadual nós sabemos da descentralização da administração das superintendências então você tem sim o poder de fazer esse laudo de mostrar olha só a municipalização é legal a prefeitura quer mas eu enquanto educadora enquanto técnica eu sei que a minha essa escola ela está funcionando não são só números é o afeto é o envolvimento das pessoas é uma diretora que coloca o cargo para exoneração é uma professora que vem aqui dar a cara a tapa para falar olha eu não sou noveirense mas essa é a minha bandeira agora essa escola é a minha bandeira essa escola me afetou eu não estou falando aqui como alguém que pretende mas pretende tocar enquanto educadora que antes de ser superintendente você tem o poder de escrever e de dizer olha eu não vou querer o fechamento de uma escola lá na minha lápide aqui já já não é que fechou uma escola porque a municipalização de matrículas de um primeiro ano é abrir a primeira cova sabe a primeira pá de terra que vai ser arrancada da cova da escola e enterrar uma escola é matar sonhos porque às vezes uma pessoa ela até vive mas sem sonhos ela não vive e esses meninos eles sonham sim a gente tem a prova da fala da Helena que veio da rede municipal mas só se descobriu medalhista e premiada do BIMEP depois que ela continuou esse ensino fundamental na escola Padre de Gal então o meu apelo é de afeto igual vai ser da mãe da Arielle que precisou sair da rede municipal para ter um atendimento educacional especializado porque a rede estadual oferece essa professora educacional especializada hoje nós temos que a rede municipal não sabe um autista que se tiver que ir para a rede municipal ele não vai ter uma professora de atendimento educacional especializado só para ele ele vai ter uma monitora de nível segundo ensino médio que vai atender a ele e mais todos os outros então a questão agora é a administração ela já foi descentralizada o poder das superintendências ele já está soberano nessa gestão de agora que a gente sabe que é isso eu sei porque eu sou a pessoa que liga para todos os lados e também deixar aqui o meu desagrado da fala que a Judite falou que a nossa biblioteca é ruim a nossa biblioteca não tem o melhor espaço eu sou preubi gente eu sou a professora da biblioteca os meninos estão a nossa biblioteca não tem o melhor acervo não tem o melhor espaço físico mas com certeza tem a professora mais dedicada à causa da leitura sabe até aqui ladinha que é da administração pedagógica se não fosse por isso ela não teria convidado a nossa biblioteca para falar sobre uma prática de leitura exitosa na superintendência sabe a gente tem um projeto que se chama leitura para a vida porque os meninos que estão fazendo aqui agora eles estão lendo o mundo à sua volta eles estão vendo uma educadora falar assim é o sistema ao mesmo tempo que ela sabe que não é então o nosso apelo apesar de ser dos números também é do coração porque decoração às vezes a gente só fica decorando coisas na escola mas a gente está sentindo no coração o aprendizado está fazendo essa mediação a superintendência tem sim o poder de emitir o laudo técnico que fala essa escola vale a pena assim como aconteceu com o Papine João Molevade assim como aconteceu com a minha escola do coração que eu estudei que é um instituto de educação que mantém educação infantil instituto de educação tem educação infantil e foi uma luta de nós estudantes e de comunidade em 1997 eu era estudante secundarista eu vim para esse plenário aqui falar junto com os estudantes eu era do movimento estudantil porque aquela escola me tocava e provavelmente a luta que a minha escola a carga de luta que a minha escola me deu que eu lutei lá com 15 anos por um ensino fundamental mantém lá o ensino fundamental do instituto de educação e eu estou falando aqui como a Pablini educadora com 37 anos mas eu também estou falando com a Pablini adolescente de luta que descia que vinha aqui nessa assembleia quando era adolescente para pedir não tenha a terra da cova dessa escola nas suas mãos não tenha essa terra porque se tem uma coisa que a gente pode fazer na nossa vida é ter uma biografia que a gente possa se orgulhar que os nossos herdeiros possam se orgulhar minha filha está ali e eu tenho certeza que ela vai se orgulhar pela mãe que ela tem enquanto professora e enquanto lutadora por um mundo melhor esse é só o meu pedido gente os números já dizem por si só gente deixa a Padre Vidigal obrigada obrigada Pablini Pablini você me me inspirou num outro requerimento que eu queria que a consultoria fizesse o pedido de informações à superintendência regional de ensino a respeito da elaboração de um parecer técnico que justifique ou aponte as necessidades da municipalização conforme debatido aqui então nós vamos apresentar superintendente receberá na próxima semana já faço questão de enviar do gabinete após a deliberação da comissão de educação porque de fato em outras superintendências teve um estudo teve uma avaliação técnica teve um parecer que no final a secretária pode não aceitá-lo não se referenciar nele mas teve e de fato quem está no local no território é quem pode nos dizer de fato eu sou deputada no bloco de oposição aqui na Assembleia mas façamos justiça como é que a secretária de Estado saberá das condições territoriais em Nova Era se não tiver quem diga a ela como secretária de Estado então nós vamos solicitar qual é o parecer técnico da superintendência regional de ensino a respeito da municipalização conforme está discutida aqui na ata que foi apresentada nós precisamos compreender e eu acho que é um mecanismo da gente ter acesso a essa informação nós vamos ouvir a Helena Pereira que é estudante da escola estadual Padre Vigigal e depois nós vamos ouvir nós vamos ouvir Diego Ferramenta que é presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Maria de Nova Era não é isso? Exatamente Olá, boa tarde meu nome é Helena e eu sou estudante do oitavo ano do Padre Vigigal escola estadual e eu vim aqui para dizer como eu como estudante presenciei a diferença do ensino de uma escola estadual e municipal do primeiro ao quinto do Padre Vigigal e outra escola estadual municipal que eu estudei quando eu era mais nova eu fui para a escola estadual Padre Vigigal quando eu estava no fim do terceiro ano e na escola municipal que eu estudava nós estávamos em matemática estudando divisão com feijãozinhos dentro de bolinhas e lá no Padre Vigigal eu senti um baque quando eu cheguei lá e eles faziam divisões com números maiores e eu tive até que estudar um pouco mais nas férias e se não fosse pela minha mãe que me fazia fazer a tabelinha de um ao dez para ela todos os dias eu não seria sabe quem eu sou hoje e sofreria mais para poder entender a matemática quando eu cheguei lá e hoje graças ao Padre Vigigal meu professor de matemática a Ailson eu sou medalhista da Olimpíada de Matemática medalha de ouro e tenho duas menções na Olimpíada muito obrigada pela atenção obrigada Helena obrigada e se depender dessa deputada aqui você também será homenageada na comissão de educação com voto de congratulações eu vou apresentar o requerimento também tá bem? deixa eu só repetir ao microfone porque senão fica registrado o que a Pablini está nos dizendo é que o Alisson faz uma atividade militante de extracurricular militante militante porque não é remunerado é por um esforço pessoal toda semana aos sábados fazendo um reforço com os adolescentes na área de matemática vai receber homenagem também viu professor? vai ser o voto de congratulações é para estudante para o professor porque de fato se a estudante no caso a Helena chegou a essa excelência da medalha tem um professor que esteve com ela não é isso? perfeito nós vamos ouvir agora o Diego Ferramenta presidente da associação de moradores do bairro Santa Maria do município de Nova Era boa tarde a todos senhora presidente toda a mesa e todos os presentes eu estou aqui em nome da associação de moradores faço parte da comissão de moradores e eu fiquei um pouco indignado porque eu esperava que a Juanilda estivesse aqui eu queria que a Juanilda estivesse aqui porque eu acho que ela é peça também chave desse processo eu queria ouvir da Juanilda qual é o sentimento dela quais são as perspectivas delas quais são os planos dela em relação a isso então eu acho assim o que diz respeito aos moradores diz respeito a escola aos moradores eu acho que diz respeito também ao presidente de uma associação enquanto representante a gente não pode se calar não a gente tem que se posicionar e falar mesmo aí eu gostaria de fazer uma pergunta para a presidente a Beatriz Beatriz é o seguinte parece que a superintendência ela impediu da Juanilda vir deu a ela uma função um trabalho uma tarefa seja o que for impediu a fala dela dela comparecer e atender o seu convite isso não é uma pelo que eu sei isso não é uma espécie de assédio moral não foi um assédio moral e se foi um assédio moral o que pode ser feito e o que vai ser feito porque não pode uma coisa dessa isso não pode ter acontecido então fica aqui essa pergunta fica registrada a minha indignação e todos podem contar com o meu apoio sim sempre abraçando essa causa porque a campanha é essa hashtag somos todos Padre Vidigal obrigado obrigada Diego exatamente por isso Diego que eu comecei a audiência esclarecendo as prerrogativas do poder executivo as prerrogativas do poder legislativo e de fato quando um dos exercícios da fiscalização também se faz através da audiência pública também já conversei com a assessoria de relações institucionais da Assembleia Legislativa e disse publicamente aqui também sobre isso é muito importante que todos aqueles que são convidados compareçam e é exatamente quando as pessoas se recusam a um convite que no regimento interno da Assembleia tem a prerrogativa da convocação o que não é o caso da diretora Rua Nilda porque ela não se recusou ela não quis por vontade própria não estar aqui mas ele foi atribuída funções para que permanecesse na escola num dia inclusive de paralisação porque hoje foi um dia de paralisação da rede estadual mas por isso que eu já fiz já no início os encaminhamentos para que essa possibilidade de porventura alguém achar que a diretora não pode vir ou tem que ter outra função ou uma pessoa do executivo representa todos eu já fiz todos os esclarecimentos assim que nós começamos a nossa audiência para que a gente não tenha para que a gente tenha plenamente todos os convidados presentes aqui conosco e como eu vou me esforçar muito para ir até a escola eu terei contato com a diretora e como nós vamos homenagear estudante e o professor a diretora será convidada a vir aqui à Assembleia Legislativa novamente tá bem? eu quero agora passar para a Ellen a Ellen Ferreira que é vice-presidente da Associação Guerreiras em Ação por fim nós vamos escutar o Cláudio meu Cláudio boa tarde a todos presentes queria parabenizar a todos que estão aqui por uma causa justa né oi gente assim eu tive que escrever porque eu tenho um problema de nervosismo então vocês não meu nome é Ellen antes de tudo eu sou mãe de Ariely que tem 12 anos que nasceu com uma deficiência e que estuda no Padre Vidigal ela é uma menina assim muito esperta graças a Deus né só tenho a agradecer os professores são muito agradáveis todos gostam dela trata com muito carinho utiliza a sala de recursos assim que para mim é uma ajuda enorme até mesmo porque ajuda na coordenação motora de muitas coisas né na leitura e também sou vice-presidente da Guerreiras em Ação e atualmente tivemos visitando as escolas todas de nova era para ver acessibilidade né para ver como que estava então assim tivemos muita dificuldade nas escolas municipais nas outras também mas como estamos falando disso no momento porém as escolas municipais deixou muito a desejar muito tanto é que assim nós ficamos até assustados pelo modelo de escola que não competia com os alunos né acabou virando uma situação assim degradável mas porém também estamos com um projeto bom e atualmente também tivemos um problema problema na escola padre vidigal porque tivemos um aluno que teria direito a uma vaga de um aluno que foi transferido pelo fato desse aluno ter alguma dificuldade na escola municipal porém nesse meio termo não sei o que aconteceu a escola não aceitou a transferência desse aluno devido a esse problema que estamos tendo momentâneo né mas assim já estamos correndo atrás associação guerreira em ação está neste movimento para ajudar este aluno e o que pudermos fazer para ele ter essa vaga nós teremos tentando e também gente é queria também agradecer a todos que estão aqui e no mais a luta é justa é nobre e estamos aí pais alunos e funcionários todos juntos e muito obrigado nós vamos ouvir o Cláudio agora sou Cláudio sou namorado da nova era sou estudante da escola Padre de Gal é onde que eu aprendi a minha o início minha dinâmica de escolar agradecer a Beatriz assim de útil né porque tem pessoas como vocês que ainda acreditam na luta da educação que a deseducação que a gente mais precisa a gente não deve instituir uma escola pelo contrário a gente tem que aumentar as escolas melhorar as escolas melhorar a vida do professor desmanalizar nós estamos muito atrasados falar assim ah não tem recurso quando o pré-sal o dinheiro do pré-sal era destinado para a escola e para a saúde muitos calaram entendeu e realmente nós ficamos aí num governo que não quis realizar o desejo nosso que é melhorar a educação melhorar a nossa saúde é triste né quando a gente não consegue tem uma proposta boa dessa e a gente tem muito ficar calado e agora nós podemos pagar o preço por silêncio e não por isso eu parabenizar porque a cidade nova era nós não devemos silenciar não só pela educação mas outros assuntos do município assuntos como a saúde pública assuntos como meio ambiente e esses alunos que estão vindo aí prepara tá porque a questão ambiental do país e do mundo é muito séria e nós temos que preparar pra isso e vai ser muito sério nós temos um problema vocês não se sabem o que é a água não ionizada né eu acho que não sabe né porque tem que entender entendeu é um processo aí da água e não ionizada então a gente tem que estudar muito mais ainda do que nós estudamos na questão ambiental eu formei em meio ambiente entendeu então nós temos problemas com a destruição das nossas matas do nosso bioma essas queimadas não são de propósito nós temos que educar nossos filhos para que eles não possam entender que o ecossistema que nós vivemos é importante por todos nós que nós não deveríamos destruí-lo né não só a prefeitura cortou uma árvore no período que não podia cortar uma árvore em pleno calor em pleno calor a árvore morreu tá morta lá entendeu então quer dizer nós não sabemos lidar com a questão da administração pública a administração pública ela tem que propor para nós um trabalho mais sério um trabalho de organização participação de estar junto discutir problemas discutir soluções entendeu e não podemos ficar com o olho fechado né acho que Deus nos colocou dois olhos é para a gente ficar aberto mesmo para a vida não é para a morte a morte né como diz minha colega lá morreu morreu mas e nós estamos para a vida lutar pela vida então nós temos que continuar lutando mesmo que a gente mesmo que a gente tenha uma certa rivalidade no município com tendência mas nós temos sempre que usar a câmara municipal para uso de discussões públicas independente do assunto que seja ou escola saúde meio ambiente esporte sempre tem que estar usando a câmara e muitas vezes a gente não usa mas a câmara está sempre aberta para nós e nós temos que continuar usando e eu estou de parabéns por ter usado a câmara maior ainda que a câmara do Legislativo muito obrigada muito obrigada nós ouvimos todos a superintendente quer fazer um esclarecimento nós vamos passar para ela depois vamos aqui proceder proceder o encerramento porque na verdade os encaminhamentos eu fui fazendo durante a reunião então acho que saímos aqui com boas diretrizes de atuação vou ver se a câmara municipal quer fazer alguma consideração tanto o presidente quanto a vereadora e aí a gente vaza o encerramento por favor eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação a sala de recursos sala de recursos é um programa do Ministério da Educação em parceria com estados e municípios então ele é colocado ela é colocada em uma escola pode ser municipal ou estadual no caso esta é no estado na escola estadual e essa sala de recursos ela deve atender todos os alunos da rede pública não importa se são alunos da rede estadual ou municipal e ela não sai da escola ela vai ficar na escola e vai prestar o atendimento a mais alunos se for necessário então é um programa do MEC é só isso obrigada deputada ok Sebastião se eu gostaria de fazer alguma consideração deputada só tenho a agradecer eu esqueci de falar nas minhas falhas nós recebemos uma correspondência do Conselho Estadual de Educação que é apresentado aqui hoje vou passar para o Matheus na segunda-feira que eu achei uma falta de respeito com a Câmara de Vereadores de Nova Era eles estavam tipo assim nós entramos num médico não é de alçada da gente eu achei eu mostrei para a Júlio eu nem aposentei na Câmara eu achei uma falta de respeito muito grande eu quero enviar para a senhora por favor me envie cópia também para que a gente também estabeleça esse diálogo com o Conselho o Conselho Estadual de Educação imagino que sobre condições sobre educação o Conselho tem que atuar mas a gente confere muito obrigado pela oportunidade muito obrigada vereadora também só tenho a agradecer a deputada todos os presentes e como falou o colega Tãozinho a resposta do Conselho eles demonstraram claramente que se há uma intenção do município é entregar os alunos o Conselho não nada pode fazer boa noite a todos obrigado então considerações Judite por favor é o seguinte eu queria fazer um esclarecimento quando a superintendente diz me oferece o telefone dela eu fico muito satisfeita mas eu gostaria de falar com ela que eu não quero pessoalmente falar com a senhora nós gostaríamos de ser ouvido enquanto comunidade lá na superintendência não é uma conversa nos bastidores e outra coisa a questão da sala de recurso eu fico muito feliz que ela tenha esclarecido mas saiba senhora que desde o início a nossa maior batalha o que alimenta a nossa luta é a sala de recurso como a sala de recurso vai funcionar se não tiver funcionário porque o que a prefeitura pediu foram todas as turmas então a tarde a sala a escola não vai funcionar quem é o funcionário que vai estar nessa sala quem vai abrir a escola quem vai fazer a merenda quem vai lavar o banheiro lógico a sala não vai sair de lá mas ela vai estar fechada muito obrigada as suas considerações o professor Alisson eu queria agradecer a todos e só trazer um dado a cidade de Itabira fez uma olimpíada nós participamos e as quatro medalhas de ouro foram para a nossa escola nós disputamos com a escola Tiradentes com as escolas particulares de Itabira com as escolas estaduais de Itabira Montlevard e Nova Era as quatro medalhas de ouro foram nossas dessas nós recebemos o convite da organização para participar da prova de seleção de matemática para a seleção brasileira nós não passamos mas chegamos perto e com certeza esse ano nós já estamos estudando toda quinta-feira à noite nós estamos estudando e esse ano nós vamos sábado que vem já a prova do ObMep e a Olimpíada de Itabira é mês que vem nós vamos buscar resultados melhores porque eu creio nos alunos que eu tenho na família que acompanha e na nossa escola então somos todos Pádio Vodigal vamos ouvir as considerações também do Matheus Peixincha que saudade do ObMep eu queria só finalizar a carta que nós tomamos conhecimento que consta na ata da reunião do dia 22 de maio que cita que há possibilidade de um ensino profissionalizante técnico nas escolas municipais só lembrar que o governo estadual em sua última oportunidade exerceu entre 2008 e 2012 o PEP na época programa estadual mas tendo as escolas estaduais realizou junto um convênio com a escola particular que é a escola nova-herense naquele momento então já teve oportunidade não executou e para finalizar a última coisa que eu peço que a Jana falou que vai escutar que é interessante que é o melhor para o município que é o melhor para a educação então eu acho que a resposta já tem se está escutando o município como foi dito pela Denise 10% da população já assinou um abaixo-sinado então a população sabe muito bem o que é melhor para ela 1.650 assinaturas não são poucas então já está muito claro então que você exerça o que você das poucas coisas que você deixou claro que vai executar após a audiência pública que é exercer o que é melhor para o município então exerce o que é melhor para o que o município está pedindo o cidadão está pedindo que é a não municipalização dessas matrículas e também cumprir o artigo 3 inciso 8 da LDB que fala da democratização novamente escutando a população a gente solicita isso porque basicamente para mim o único compromisso que você assumiu aqui hoje foi isso nós então vamos fazer a síntese dos encaminhamentos aqui nós já nós apresentaremos para a próxima reunião da comissão de educação um posicionamento contra a municipalização das matrículas turmas turno da escola estadual padre vidigal apresentaremos a visita técnica à escola estadual padre vidigal as escolas municipais e a secretaria municipal de educação também apresentaremos a solicitação pedido de informações a respeito do parecer técnico sobre a municipalização da escola à superintendência regional de ensino de nova era então esses três encaminhamentos já de imediato para que nós possamos dar sequência às discussões quero antes de finalizar dizer que vocês continuem contando com o nosso mandato na luta contra a municipalização eu sou professora professora da educação básica já trabalhei com várias experiências na rede pública e eu sei o que é a municipalização e eu sei as consequências para a comunidade eu sei as consequências para os profissionais da educação e faz nenhum sentido querer impor uma regra que todos são contra se nós tivéssemos talvez a comunidade mobilizada querendo que o município assuma se nós tivéssemos os vereadores numa posição de representação da cidade querendo que o município assuma não foi o que a gente comprovou nessa audiência pública o que nós comprovamos é que a Câmara Poder Legislativo Municipal que os pais que a comunidade onde a escola está inserida que os alunos que os seus profissionais que os pais mães que o colegiado escolar todos estão defendendo a escola estadual Padre Vidigal para que permaneça como escola estadual Padre Vidigal com toda a dinâmica de matrículas de matrículas e atendimento à comunidade escolar como tem hoje nós deveríamos como o Cláudio lembrou está discutindo é ampliação é ampliação mais acesso mais matrículas mais direito é essa que deveria ser a nossa agenda porque é isso que responde a todos os problemas mais educação não menos educação então esse posicionamento está muito claro com a documentação que nos foi trazida aqui e a fala do professor Alisson sobre o processo das Olimpíadas de Matemática até onde vocês já chegaram que vão permanecer me lembrou professor de explicar mais uma vez que a educação é um processo de longo prazo não é possível toda hora sair mudando a política não é possível achar que mudanças como a que estão sendo colocadas na porta da comunidade não tem impacto na comunidade e no processo pedagógico no projeto político pedagógico e no desenvolvimento da criança e do adolescente educação é longo prazo gente educação é política geracional começa com uma geração e a gente precisa ir aperfeiçoando para melhorar não pode ter políticas de curto prazo de impactos e também de uma ausência de planejamento geral porque como a secretária não veio a gente não conseguiu entender se ela já cumpriu tudo que ela tinha para cumprir na educação infantil e toda a infraestrutura das escolas municipais de modo a querer uma demanda que hoje ela não responde por ela então a educação é um lugar que requer planejamento não é um lugar assim que a gente pode sair tocando não é uma coisa muito importante uma política pública muito importante e precisa ser tratada como tal então quero agradecer a possibilidade do debate aqui com o presidente da Câmara Municipal de Nova Era o vereador Sebastião Wenceslau a presença da vereadora de Nova Era Júlia Machado a participação da Comissão de Moradores em Defesa da Escola Estadual Padre Vidigal aqui representada pelo Mateus a presença da Comissão de Pais e Amigos da Escola Estadual Padre Vidigal aqui representada pela Judite a presença do colegiado através do professor Alisson a quem parabenizamos também pelo trabalho com as alunas e com os resultados tão encorajadores que tem alcançado agradecemos a representação dos profissionais da educação através do SINJUT a nossa professora e coordenadora geral Denise de Paula Romano agradecemos a presença da diretora da Superintendência Regional de Ensino de Nova Era aqui representando a Secretária de Estado Júlia Figueiredo a Superintendente e a Joana Coeli Gervásio quero mandar um forte abraço com todo o meu respeito e admiração à professora e diretora da Escola Estadual Padre Vidigal que é a Ronilda Aparecida deixando o meu abraço quero registrar o meu protesto pela ausência da Secretária Municipal de Educação de Nova Era que não esteve aqui conosco quero também registrar e agradecer a presença do assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação Bernardo Miranda e convidá-lo para todas as nossas audiências públicas porque todas discutem temas muito relevantes relacionados à educação então teremos uma agenda intensa de trabalho aqui na nossa comissão já faço o convite para que esteja sempre conosco para fazer essa relação institucional com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado da Educação agradecer às estudantes que vieram aqui participaram não sei se foi a primeira vez que vocês estiveram aqui na Assembleia Legislativa mas voltem aqui é um lugar importante de conhecer de compreender nós precisamos de mais mulheres na política de mais mulheres vereadoras mais mulheres deputadas mais mulheres presidentas esses espaços também são nossos então sintam-se encorajadas e empoderadas a estes espaços também porque nós precisamos de mais mulheres na ciência precisamos de mais mulheres também nesses espaços então agradecer as estudantes que aqui vieram agradecer a Associação de Moradores do bairro Santa Maria através do seu presidente Diego que está conosco agradecer a Associação Guerreiras em Ação a nossa vice-presidenta da Associação Helen Ferreira que esteve conosco agradecer o Cláudio agradecer a deputada estadual Ana Paula Siqueira através da sua assessoria se posicionando aqui agradecer as professoras da escola auxiliares de serviço técnicas da educação básica pedagogas que aqui estiveram para este debate me permita também fazer uma saudação e agradecer a representação regional do SINJUT através da nossa professora Cida você está coordenando a subsede não é Cida? coordena a subsede de João Molevade está aqui conosco também muito obrigada pela possibilidade tem a subsede está aqui a coordenadora junto com a direção obrigado outros trabalhadores em educação estiveram aqui conosco por um tempo acompanhando as discussões porque hoje foi um dia de paralisação e de movimentação então acho que cumprimos uma etapa desse processo de defesa da escola estadual Padre Vidigal com esses encaminhamentos que serão discutidos e votados na próxima reunião da comissão de educação lembrando que esses encaminhamentos eles representam o desejo de mais de 10% da população urbana do município de Nova Era então não é pouca coisa pouca representatividade essa discussão então agradeço muito e agradeço a quem primeiro nos procurou que bateu lá na porta do gabinete falou do problema e já saiu de lá com o encaminhamento para a realização de audiência pública e um posicionamento contra a municipalização então nós estamos aqui com o mandato a serviço da educação pública e de toda a comunidade escolar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom retorno de viagem a vocês que agora pegam estrada mas me permitam antes que vocês viajam caso queiram a gente podia fazer um registro uma foto de todo mundo que veio defender a escola estadual Padre Vidigal vocês poderiam subir aqui ocupar esse espaço aqui atrás aqui na frente aqui tem a bandeira da escola